Esse daqui é o Blocks Fruits E eu vou desse noob até virar esse super pro Caraca, velho Tá louco, por que você tem stand de nobre em cima da tua cabeça? Ah, cê viu, fi? Aqui é a pura maldade Oh, eu descobri, Tomate, que eu já jogava esse jogo aqui antes E eu tenho algumas coisinhas Eu tenho uma fruta, essa aqui é qual? Sabe me dizer? Oh, oh Essa daí é a do bug, do palhaço Do palhaço, né? Ah Isso, tem um narizinho vermelho Que tretou bastante com o Luffy no começo Essa demorou, cara Demorou, eu sei qual que é, então Ó, eu tô no nível 57 e eu tenho 20k de dinheiro O que você me recomenda fazer agora? Eu sou tipo um iniciante, velho Cara, eu recomendo você trocar de fruta Como é que eu faço pra trocar de fruta? A gente tem que ir numa ilha aqui na frente, aqui, ó É a ilha dos Mamacos, velho Lá você consegue rodar uma fruta aleatória, né? Pagando uma bagatela lá Aham Porque essa fruta aí, ela é boa pra iniciante, velho Mas se tiver sorte de tirar uma fruta um pouco melhor Sim Aí você tá feito Não, não, beleza? Mas eu consigo comprar com 20k de dinheiro que eu tenho? Talvez não, mas eu compro pra você, pô Ó, beleza Fechou, então Maravilha Acho que eu sei que pilota, hein É eu? É, vamos ver se você tá manjando das pilotagens É eu mesmo Ah, esqueça, papai Deixa eu olhar qual o que é aqui É pra essa que eu tô indo, será? Eu acho que deve ser lá atrás dessa, eu acho Atrás dessa aqui? Tá, deixa eu virar então Não, não, a direita, ponto Vai, 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 vai direita Vai, vai, vai direita Vai, vai, vai Ah, aquela lá na frente, lá, ó Bem lá na frentona Aham Ah, esses macacos, eles ficam em cima de uma ponte, não ficam? Fica E lá tem um cara lá que você paga um valor pra ele Depende do seu nível, tá? Quanto maior o seu nível, mais caro fica Eu tô 57, será que fica muito caro? Eu acho que vai ficar mais de 20 mil Mais de 20 mil? Hum, então eu não consigo comprar não Vai ter que ser você mesmo, tu mate Ah, eu vou comprar e eu mando pra você Bom, vamos ver se ele tá com sorte, né, mano Se você pegar uma fruta boa, vai te ajudar demais no começo Qual que é a fruta mais roubada? Que você fala, tipo assim Essa aqui é a mais insana de todo o Blocks Fruit O que você acha? Ó, o pessoal separa por categoria Tipo, a fruta pra você farmar Pra você upar de nível Pra você, sabe, evoluir mais rápido É a Buda A Buda, né? É a que você usa, né? Ai, ai, que tédio Eu tô tão à toa Eu queria tanto assistir alguma coisa Opa, opa, opa Ovelhinha, você disse assistir alguma coisa? Eu disse sim Ah, então você falou com a pessoa certa Eu te apresento o aplicativo Iocine Que você pode baixar aí tanto no seu celular Ou assistir em seu computador ou televisão No Iocine, ovelhinha, você consegue encontrar Filmes, séries, animes, TV E muito mais coisa E, ó, tem até coisas recentes, tá? Nossa, e como é que eu faço pra assistir ele? Eu tenho que pagar? Nada disso Iocine é totalmente gratuito Muito obrigado, Guicei Eu já vou lá baixar agora pra me assistir O link tá na descrição, hein? Não, agora eu tô com a do Ice Que é uma fruta do Gila Ela é boa pra farmar também de começo, tá? Aham Mas, assim, aí a outra que o pessoal considera muito top Mas ela é muito boa pra PVP é a Magma A Magma Ela dá uns danos cabulosos, cara Eu já vi muito youtuber gravando com a Magma, inclusive É, então Ela pra PVP Ela é roubadíssima Aí, bora lá Vambora Ô, eu preciso ganhar esses negócios aí de andar mais rápido Que eu não tenho nada disso É, então Isso aí você vai comprando nos NPCs Conforme você for upando Ó, aqui eu acho que você já deve saber As missãozinhas Você já fez as missões dessa ilha já, né? Já, eu acho que eu fiz algumas só Não fiz todas, não Ah, tá Não, beleza Então, ó O cara que você vai sempre comprar fruta Ele fica aqui em cima É Fechou, então Aí vê Deixa eu comprar pra você ver quanto que ele vai pedir pra você E pra eu, tipo, trocar Deixa eu comprar aqui, tudo bem Ah, é 26 mil É, tá vendo? Uhum Você tem 20, né? Eu tenho 21 21, tá Ó, vou pegar aqui pra você Imagina ver uma fruta roubadona Ah, espero que venha, hein? Caraca Imagina ver uma buda da vida Eu fico louco Cara, é essa daqui Eu nunca comi, nunca nem vi Vamos ver se ela é boa Mas eu acho que é melhor do que a sua Fruta da escuridão Comer Vamos ver se ela é boa Fruta ingerida Nossa Vamos ver os poderzinhos dela Ó Já liberou pelo menos o primeiro Já liberou o primeiro Nossa, que louco, véi Ó, já é mais da hora do que a outra Com certeza, hein Caraca, gostei Gostei Achei muito mais da hora essa É, e agora você tem a tarefa de fazer a Upar, né? Você tem que upar a fruta Você vai fazendo as suas missões Você vai upando tanto de nível do seu personagem E ao mesmo tempo você vai upando a fruta Faz sentido Aí eu começo upando aqui com esses macacos Eu vou pra outra ilha Você pode ir pra outra ilha Uhum Olha só Ó, fica parado Pra você ver Toma Ó, vai num 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 macaco ali Fica parado Dá um tapa nele primeiro E fica parado Tá Um tapa parado, né? É, dá um tapa nele só Como você fala com a fruta? Olha lá É isso, olha lá Tá vendo que ele tá te batendo Você não tá levando dano? Ah, que da hora É por causa da minha fruta? Isso Ela é do tipo Loguia que fala Então quando você tem um pouco de nível a mais Do que o seu inimigo Ele não te dá dano Faz sentido Então ele não consegue me acertar Não, e é muito mais fácil pro seu upar, véi É muito bom Nossa, então nem vale muito a pena eu ficar nessa ilha Porque tipo assim, eu já sou mais forte que os macacos Vale a pena ir pra outra, né? É, aí pra você saber a ilha que você tem que upar Você vai ver que do lado esquerdo tem tipo uma bússola Ah, tá, aham Aí você vai clicar nela Aí vai abrir uma telinha no meio E você vai em rastrear Pra cá Ah, tô vendo a ilha Tá apontando Tem um e-point lá Isso Aí lá é o lugar que você tem que fazer a missão É sempre bom você verificar Porque sempre a ilha que você precisa fazer a missão Ela vai te dar muito mais XP Então é sempre bom ir no recomendado, né? Igual a busca Ela tá apontando pra essa ilha É, porque aí você vai ganhar muito mais XP Você vai upar muito mais rápido Fechou Então agora eu tenho que ir naquela ilha E evoluir meu nível, certo? Isso Aí você evolui seu nível E um detalhe Pra você Quando você for eliminar o inimigo Tenta eliminar com a fruta Com a fruta que evolui mais ela, né? Isso Porque aí você vai evoluir mais ela Se você matar o inimigo usando a mão Por exemplo Aí você não evolui a fruta, entendeu? Tá, beleza Saquei Eu acabei de chegar na ilha Que o Tomate falou pra eu vir Eu vou ter que começar a descobrir como é que funciona Igual eu falei Eu sou iniciante Então eu não sei de nada A única dica que eu sei que eu tenho que fazer É usar a minha fruta pra derrotar aqueles piratas Porque assim eu evoluo a minha fruta melhor Não combate E sim a minha fruta A bússola que eu apertei Ela me apontou pra cá Deixa eu até parar o rastreamento E tem aqui uma missão de pirata Vamos ver o que que tem nessa missão Tem mais de uma Vamos pegar aqui a missão dos piratas A gente tem que derrotar oito piratas E a gente ganha dinheiro e XP por isso Ahhhh Saquei, saquei Eu lembro também que o Tomatinho falou Que piratas com nível melhor do que o meu Não conseguem me dar dano Igual aqui agora Eu tô no nível 57 E esse pirata Ele é nível 35 Ou seja, ele não vai me acertar nada de dano Vamos usar os poderes da nossa fruta aqui nele Caraca, a nossa fruta aqui Ela é boa, velho Vamos vir no combate Vou deixar ele com pouca vida E a gente usa a fruta pra finalizar Igual a gente recebeu de dica Aí agora eu toco pra fruta E pay Nossa senhora Quase que eu derrotei ele com a fruta Será que é pra eu liberar Esses outros Essas outros skills Eu preciso evoluir minha fruta mais e mais? Vamos testar Eu vou derrotar aqui ele Aí Consegui evoluir um pouquinho Da minha fruta Olha lá, ó Escuridão Aumentou o nível Pra eu liberar O espiral preta Que é esse daqui Eu preciso chegar na maestria 40 Da minha fruta Ah, aqui ó Eu posso evoluir Blocks fruta Será que é isso? Cara, eu vou evoluir Porque eu não sei muito bem não Mas eu vou deixar aqui tudo na fruta Mesmo esquema Eu vou derrotar os piratas Igual eu falei pra vocês Eu vou deixar eles com pouquíssima vida Eu tenho aqui alguns poderzinhos Que eu posso estar usando como pirata Ai, meu Deus Eu só não posso derrotar ele, véi Quase que eu derrotei Agora a gente pega a fruta E usa o ataque dela Pra finalizar esse pirata Quase Eu não finalizei com a fruta Será que eu não tenho uma forma mais rápida De upar a maestria da minha fruta, não? Ah, não Nossa senhora Já upou do 6 pro 8 Caraca, tá muito rápido Então parece que eu vou ter que fazer isso Usar aqui os ataques normais Pra deixar o pirata com pouca vida Toma E aí eu finalizo ele Usando a nossa fruta Porque assim a gente evolui ela bem mais rápido Aí eu toco pra fruta E Z Eu tenho Pouquíssima vida, tá? Vem pra cá, piratinha E toma Olha lá A gente já foi do nível 8 pro nível 9 Vai ser bem fácil evoluir assim Só que se eu não tiver errado Se eu andar por essa ilha um pouquinho mais A gente consegue encontrar outros piratas Que são bem mais fortes que aquele Exemplo esse daqui Ele é nível 55 Eu sou nível 57 Então ele não deve dar muito dano em mim, não É, ele dá um daninho Ele me acerta Nossa senhora Ele é muito forte Caraca, mais forte que eu imaginei Tem alguns piratas ali na frente também Será que eles são Que tem nível menor que o meu? Nível 45 Vamos ver se eles conseguem me tirar dano Olha lá, eles não conseguem me acertar E o nível deles é bem maior do que aqueles outros Eu acho que eu ganhei mais XP com eles, hein, cara Vamos usar o ataque básico que eu tenho aqui O Z e o X Pra tirar um pouquinho de dano E aí a gente finaliza com a fruta Igual eu falei pra vocês Tá, acho que ele ainda tá com pouca vida o suficiente Vamos pegar a fruta E... Caraca, ele é bem mais forte do que o outro, tá? Porque com esse a vida que ele tinha Naquele primeiro pirata Eu derrotaria ele na hora Vamos derrotar ele com a fruta E a gente já foi pro nível 11 Bem mais fácil matar esse daqui E o bom é que além de eu ganhar XP A gente também vai evoluindo A questão do nosso dinheiro, né? Porque quando eu derroto oito piratas A gente consegue ganhar dinheiro Vamos deixar ele com pouquíssima vida Bem, toma Um monte de mim mais aí na vida dele Agora a gente vem e usa a fruta Toma Foi Nível 12 E mais um aqui na frente Vem pra cá Z X na boca Pou E agora toma, 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 toma Tá, acho que eu já consigo derrotar ele com a fruta Quase derrotei de novo Seria bom se eu chegasse na maestria 40 Da minha fruta raptor Pra gente conseguir já liberar Aí Consegui uma maestria 14 É, se a gente continuar nessa vibe Uma hora ou outra A gente vai conseguir derrotar E conseguir a maestria 40 Da minha fruta rapidinho Pra liberar o que tá faltando Mas eu vou precisar derrotar muito pirata, tá? Porque meu amigo do céu Eles são muito fortes Vamos deixar isso aqui com pouca vida Agora a gente vem e usa a fruta E pay Foi pra 15 O meu amigo Místico Games E o Cyrus Me deram a dica De eu pegar Aqui na loja do Roblox A Game Pass Só que é essa aqui, ó De duas vezes de maestria E parece que com ela Eu vou multiplicar o XP que eu ganho É meio caro Mas vale a pena E ela é permanente E outra coisa Eles falaram pra eu testar também Derrotar bosses Vamos ver se eu consigo derrotar esse boss aqui Vamos lá Vem cá, boss Nossa, bem que ele é muito forte, cara Ele tira muito dano Eu só não gosto de se ele me acertar Se ele me acertar, lascou Vem, fruta Beleza Nossa, ele é muito forte Mas se eu derrotar ele também Eu vou conseguir muito poder Toma, 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 toma Eu acho que eu não consigo derrotar ele agora, não Ele é o palhaço Ele é o bug, né? Se eu não tiver errado Toma Toma Cara, não vai dar pra derrotar agora, não Ele é muito forte, cara Eu vou tentar upar a minha maestria da fruta Aqui com esse aqui mesmo Que a gente tava conseguindo Pelo menos naquela hora Vem, feioso Vamos ver o quanto que a gente vai evoluir Com a Game Pass agora Que a gente ativou ela Agora eu vou vir aqui E vou ativar a fruta Uh, não derrotei Mas agora eu tô com 15 de maestria Vamos ver o quanto que eu vou evoluir Derrotando esse carinha daqui Fui pra 16 É, não foi tanto assim não, cara Não sei porque não foi tanto assim Mas vamos continuar derrotando aqui Aí, ó Já fomos pro maestria 18 Nossa, vale muito a pena Eu vou ali rapidinho Completar as missões Porque eu quero pegar as missões De derrotar esses carinhas aqui de trás agora Porque eu peguei a dos piratas E querendo ou não Brigar com aqueles de trás Vale muito mais a pena Deixa eu chamar aqui a atenção desse pirata Deixa eu chamar a atenção desse aqui também E eu tenho que derrotar No total 8 Então se eu chamar a atenção de todos E derrota tudo mais fácil Porque querendo ou não Eles aqui não são tão fortes Igual os outros, né Só a gente juntar aqui, ó Brincar Boa! Acertei tudo E agora a fruta Ela vai comer geral, enfim Quase assim que ela derrotou tudo Vocês viram? O bom que nenhum deles Consegue me acertar Porque eu sou um nível bem, bem maior Do que o deles Aí, fruta Boa Seguindo as dicas Sempre evoluindo com a fruta Com a maestria da fruta Aí, derrotamos todos E aí, a gente completou 7 piratas Falta só mais um Esse aqui eu vou derrotar ele na mão mesmo Só pra gente conseguir completar a missão mais rápido Caraca, velho Eu cheguei ele pra longe Eu não sei o garoto da ilha Caraca, velho O esmagamento Deixa ele jogando pra longe Ih, vamos utilizar usando a fruta Beleza E aí, a gente completou a missão Ganhamos algumas coisinhas aqui pelo visto Só que agora eu vou vir aqui E vou pegar a missão Dos brut... É o brutamonte? É, porque o Bob é o boss Eu vou tentar pegar os brutamontes Agora sim Olha isso Eu vou ganhar 22 mil de XP Derrotando 8 brutamontes Eu vou fazer aquele mesmo esquema Eu vou chamar a atenção de todos juntos Compensa muito mais do que eu ficar derrotando um por um E acabou de liberar aqui pra gente Mais 3 pontos disponíveis Eu vou colocar tudo na nossa fruta Pra gente deixar a nossa fruta muito forte Tá, vamos derrotar eles aqui então Pou Agora eu troco pra fruta E a fruta vai derrotar esse final aqui Ah, não derrotou, caraca Nossa, pior que eles tão Tô tentando me derrotar mesmo, hein Será que eles conseguem? Conseguem nada? Pronto Derrotamos todos aqui E aí a gente ganhou A maestria 23 É, cara, pra chegar no 40 Não tá tão longe não Pra falar a verdade, tá? A gente tá mais perto do que vocês imaginam Eu acho que quando ficar forte o suficiente Pra derrotar o boss Aí sim a gente vai farmar a maestria, viu? Aí, ó Já cheguei na maestria 25 Eu vou derrotar o quê? Faltam mais 3 brutamontes? Deixa eu chamar a atenção de 3 aqui Olha isso Uma fruta verdadeira aqui no chão Fruta das barreiras Aí, vamos derrotar esses aqui Que tão faltando então Que eu vou lá pegar as decompensas E tento conseguir algumas coisinhas Que eu tô com vontade de comprar aqui também Vamos usar o poder da fruta E derrotamos quase todos, cara A fruta tá começando a ficar forte já, viu? Agora ela foi pra maestria 26 Rapaz Eu ganhei tanto XP Que eu acabei de evoluir pro nível 59 E ele virou status Que eu vou pegar e colocar em quê? Mais a nossa fruta Eu vou colocar tudo nela Cara, eu vou ser louco agora Eu vou tentar derrotar o Bob Não tô nem aí É só eu tentar derrubar ele Que uma hora a gente consegue Eu tenho que deixar ele com pouquíssima vida Vem, Bob, cai dentro Caraca, pior que ele dá muito duro, velho Eu tenho que tomar cuidado com ele Vem E aí eu uso o poder da fruta nele Nossa, ele dá 8 Ele é muito forte Eu tenho que só desviar dos ataques que ele dá em mim Que daí a gente consegue derrotar ele Pô, desviei daquele ataque Hum, ele me acertou um ataque de primeira Tá, vamos virar aqui o ataque rápido Pega ele Desmagamento Pô, toma Caraca, ele é muito forte Agora vamos usar aqui a nossa fruta Pegamos Ai, meu Deus É, não foi dessa vez O meu amigo Pevezi acabou de entrar E me deu algumas dicas Uma delas é essa aqui Do dash Que eu não sabia, cara Era só apertar aqui, ó Coisa mais fácil Tá, eu consegui upar aqui meu... Ai Eu vou ter que ir lá pegar de novo Porque ele tava ajudando a derrotar o boss daqui Mas eu ganhei pelo menos algumas skills Que eu vou parar na minha fruta Tá, eu tenho que ver quem pegar na minha missão Eu vou pegar o Bob Beleza E eu tenho que derrotar ele Eu acho que se eu derrotar Eu consigo completar a maestria 40 Que eu quero dar na minha fruta Se vocês estão olhando aqui no canto Falta pouquinho pra eu conseguir a maestria 40 Da minha fruta E liberou alguns status a mais Pra eu estar usando Eu acho que se eu derrotar Uns dois brutamontes aqui A gente consegue já Então vamos acertar o último ataque Pô, acertamos dois E foi pra maestria 40 Tá, agora eu preciso Uh, eu consigo usar a espiral preta Que da hora Caraca, meu irmão Que louco Será que ela dá muito dano? Da minha fruta Eu tenho o Z Que faz isso E eu tenho a espiral preta Que é o X Eu consigo derrotar agora O brutamontes só com a minha fruta? Vamos usar aqui primeiro A espiral preta E a gente usa em seguida O Z Pra combar Mas não dá pra usar os dois juntos Nossa, tirou um dano não, tá? Tira um dano absurdo, cara Se eu evoluir mais um pouquinho A nossa fruta A gente consegue derrotar Tudo aqui só com ela Mas ainda é só o início Eu preciso liberar O buraco negro E a bomba escura Esse daqui é o meu amigo Tomate Opa, que é o rei dos sete mares, hein? E ele vai me ajudar A evoluir muito Em apenas 24 horas O Blocks Fruit Ô, Tomate No primeiro vídeo que eu gravei Você me ajudou a pegar Essa fruta da escuridão Cara, você acha que é bom Eu pegar ela pra trocar Ou continuar com ela E eu vou ler a maestria? Ó, a gente pode fazer o seguinte, Alexei A gente pode testar a sorte Quanto de grana você tem aí? Eu tô com 63 E tô nível 65 Ó, talvez dá pra você Comprar uma fruta Aí eu compro uma fruta também E a gente vê Tipo, se a gente tirar Uma fruta melhor Do que essa que você tá usando Aí eu troco, né? Isso, porque vai facilitar O seu trabalho, né? Nossa, pode ser, velho Eu vou tentar aqui a primeira vez Deixa eu comprar aqui Tudo bem Nossa senhora Tá, eu consigo comprar uma Vai Tutoriatória Comprar Tá Veio a de magma Mano Mano De sorte, viu? A minha magma Ó, eu vou comprar uma aqui Só pra gente ver Caraca, tu te falaram Que a magma era boa Pra upar, não era? É Mano, essa aqui é ruim Então eu acho melhor Você pegar a de magma mesmo A de magma, ela dá muito dano Ela é muito boa pra farmar Você consegue andar sobre a água também Você não precisa nem de barco Ela voa Cara, perfeito Voa Eu vou comer ela Comi Vamos ver as skills dela O voo de magma vai ter que estar Numa estrela de 10 Caraca, de boa, velho Suavão, mano Suavão pra upar Mano, nossa Que perfeito Você tirou muita sorte Que cagado Justa que você falou Que era boa pra evoluir É Mano, na verdade É a preferida do pessoal Sério? É a preferida do pessoal Eu vou tentar Acho que essa ilha Que nem é boa pra mim Tá evoluindo, né? É bom seguir a bússola Que você falou Isso, aí a gente faz o que? A gente pega um barquinho E a gente segue a bússola E já vai na ilha Que você tem a missão Pode ser então Deixa eu apertar aqui Tá 439 metros Tá pra cá Tá, vamos aqui nesse barquinho então Pra lá, pra lá, pra lá Nossa senhora Esse é teu barco? É, esse é meu barco É, esse aqui já Já tá É o mais rápido que tem Que você consegue De forma gratuita, né? Ui, gringo Tu bate Afoga não, afoga não Afoga não Nossa senhora Se eu afogar eu perco a fruta, né? Não, perde não Você já comeu, já era Tá, tudo bem Qual lado aqui é? Você tem que ir pra trás de você Pra trás? É aí mesmo, é aí mesmo Você tá aí no certo Pode ir, pode ir Você tá aí no certinho Agora virar, né? Isso, isso Será que é essa já? Essa ilha aqui Não, é pra frente dela Tá, eu vou rodear ela aqui Eu não sei o que ele aqui é Mas tá a 370 metros, cara Tá, aí chegando lá Provavelmente você vai ter Um pouco de dificuldade Pra upar Porque os NPCs Vão estar no seu nível, né? É Então, aquele esquema De logia Que eu te falei Não vai funcionar muito bem, né? É Do NPC te atacar E você tem que ser Tipo assim Uns 5 níveis a mais Que o NPC, entendeu? É até bom você tá comigo Porque tipo assim Se tiver o boss Igual na última que eu tava Era o palhaço É pra esquerda, é pra esquerda Esquerda? Pra esquerda Mais um pouquinho Ah, eu acho que é essa aqui Acho que é do deserto Essa Eu acho que é essa não Tá voltando pra lá Tá Aí é do palhaço ali Você chegou a fazer? É Tipo assim Eu não consegui derrotar o boss Mas eu fiz os outros O bruto Os outros eu fiz Mas o boss Foi meio difícil, cara Ele é chato, mano Ele é chato pra caramba Ele é muito forte Tô louco Aí é essa aqui mesmo Beleza, mano Vamos lá, então Aí aqui, ó Uma dica pra você Deixa eu achar o boneco É um que tem Uma luz branca No pé dele Normalmente Ali, ó Aqui, ó No começo Isso Ah, tá Tô vendo Aí aqui Esse aqui é pra você Salvar o seu spawn point Caso você morra na missão Que é bem provável Eu volto pra cá Aí você vai nascer aqui Senão você vai voltar lá Pra trászão Vai atrasar tudo Beleza Vale a pena pegar a missão, né? Com certeza, mano Você vai ganhar muito mais dinheiro E muito mais XP também Beleza Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou pegar aqui a do band Deserto Que ele deve ser bem mais fraco Do que o oficial, né? Do deserto Com certeza Ah, que bom O sistema do logue Aqui, ó Ele tá nível 60 Que nível você tá mesmo? Meia 60 Ah lá, tá ótimo, velho Agora você vai farmar gostosinho Tranquilo Aquele esquema, né? Eu bato nele pra deixar com pouca vida Com o dano mesmo E aí eu finalizo com a fruta, né? Isso, isso Tá, vamos ver se eu vou conseguir Evoluir a maestria Eu quero testar o voo dela, cara Deve ser muito da hora Ah, não, consegui Faz um barulhão, viu? Você vai gostar pra caramba Caraca, velho Ele é muito forte Ah, mas peraí Meu jogo tá sem sono Eu vou escutar o barulho Ah Não, mas você não escuta o som do ataque? Não, eu não escuto Agora eu tô escutando o barulhão, Tomado Isso aqui da hora Toma, toma Ah, agora o negócio vai ficar mais emocionante Que louco, velho Peraí Eu vou tentar pegar a maestria 10 na minha fruta Eu quero testar a paradinha do voo Que você falou, beleza? Demorou Eu vou ajudando você aqui Vou dando um pouquinho de dano nos bonecos Aí, ó Ó, liberei o 10 já Tô no maestria 16 Ah, tem que apertar e segurar, né? É, tem que apertar e segurar Vou esperar carregar de novo Eu tô vendo que a maestria mais roubada dessa fruta É 140 Será que eu consigo chegar rápido, né, Alan? Cara, você consegue, viu? Pior que você consegue 140 aí é uma horinha e 10 jogando Nossa, que da hora, velho Não precisa mais de barco, Tomate Não, e outra também Você consegue andar na água Depois, eu acho que você tem que atingir um certo nível, entendeu? Aham, é uma maestria maior, né? Isso, mas aí você já consegue andar na água já Pera aí, deixa eu fazer o seguinte Eu vou tentar liberar a maestria 45 Que é a coluna de magma Dale Nossa, mano A magma é muito bonita, velho Aquela é linda Você já pegou Já chegou a usar ela? Não, ela tá na minha lista E outra aí Vai sair a atualização do Blocks Fluid E ela vai ter um rework visual inteira, mano Vai ficar muito mais bonita Vai ficar muito mais bonita Nossa, tá linda demais Caraca, eu curti a magma Sério, muito da hora, velho Vem que você falou que ela é louca É, mano, essa daí é a mais... É a queridinha do pessoal, hein? Caraca, que... Ô, que fruta mais insana, velho Pera aí, eu vou tentar repar a maestria Eu acho que ia chegar no nível 45, Tomate Não vai ser tão difícil, não Já tô 20 Não, vai rapidinho, pô Vai rapidinho Olha lá, 21 já É, vai ser até que tranquilo, velho Consegui me ajudando ainda? Nossa, melhor ainda Então vamos pra cima, vamos pra cima Ó, a gente conseguiu chegar A maestria 35 da fruta magma E eu tava vendo aqui, Tomate E parece que tem outro tipo de... Como é que eu posso dizer? Tem um oficial do deserto Será que a gente não tentar com ele A gente não ganha mais XP? Ganha sim, ganha sim Vê aí se você já tem nível suficiente Pra pegar a missão Tá, pera aí Eu só vou derrotar esses outros 4 Daí eu completo a missão que eu peguei aqui agora Beleza, ó Eu vou tirando um pouquinho de vida aqui Aí basicamente é só você finalizar Tá, eu tô fazendo aquilo que tu falou, mano Deu tipo assim Upar 70% na fruta E o resto é open defesa em ataque Tá ligado? Não, é então É bom porque se você upar só na fruta Você vai dar muito dano Obviamente Mas aí se o cara encostar no C Você morre, né? Ó, tá na maestria 36 Falta 9 de maestria já Aí, rapidinho Toma Nossa, a animaçãozinha linda demais, velho É Na moral, muito linda, meu irmão Aí, completei, Tomate Vou pegar agora do outro que você falou lá Vamos ver se eu consigo pegar Tá Deixar no deserto Preciso ter 75, velho E você tá aqui em nível? Eu tô a 68 Ah, mais um pouquinho só, rapidinho Então vou pegar o bandido do deserto aqui Do nível 60 já tem Tá, eu ganhei mais 3 pontos Um na fruta Um na defesa E um no soco Beleza Vou pegar o outro aqui Já juntado É muito melhor você juntar, tá ligado? Pegar mais de uma Então, aí tem que... O de voo, no caso, ele não dá dano não, né? Não Não Ele só serve pra voar mesmo Se você quiser tentar Você voar e cair em cima do cara Pra ver se dá dano Às vezes pode ter um dano de explosão, né? Tá, tô voando Agora eu vou cair em cima dele Pou! É Não Não, acho que é só pra voar mesmo É só pra voar Ah, mas... Nem podia queimar o inimigo, né? Ia ser legal, velho Se passar no meio do inimigo e queimar, tá ligado? É, é É verdade Você nunca usou a magma, não? Não, cara Nunca comi a magma, não Eu experimentei outras frutas aleatórias aí Mas a magma eu nunca peguei, não Mas tem questão de sorte também, né, velho? Tem muita porcentagem É, então Aí é difícil Às vezes você quer muita fruta Mas quanto mais você quer Menos eu não tenho Menos eu não tenho É, é difícil Aí, aí é complicado, meu parceiro Aí, acho que dá pra usar a fruta aqui agora Nossa senhora 38 de maestria já Cê é louco? Muito rápido, velho E se você segurar essa de segurar? Será a habilidade? A Z, no caso? É, tenta só segurar pra testar Se o seu boneco ficar parado assim Se mexer, aí ela não é de segurar Ah, não é não Ele foi tipo parar A deusia também ficou travado Ah, não Então beleza É que tem que testar Porque tem algumas habilidades Que você tem que segurar, entendeu? Pra ela dar mais dano Ah, faz sentido Agora, quando o boneco fica parado Não dá certo, não Então a minha é só de realmente clicar, né? Isso Talvez tem alguma habilidade aí Que cê vai liberar Que é de segurar Uh, 39 de maestria Deixa eu pegar aqui a nova conquista Ó, já roubei pro nível de 70, velho Mas sigo consigo naquela missão que eu te falei É, vai Não, vai upar rapidão Cê vai ver Deixa eu pegar aqui Estatus, igual você falou 2 na... 3 na fruta 1 na defesa E 1 no soco Boa Cê é louco, velho Rapidão, meu irmão Não, isso que cê é upar rápido Depois que cê for colocando os códigos também De XP que eu comentei com você Nossa, isso aí você vai voar Cê é louco Eu quero liberar essa coluna de mag Parece o outro da hora de usar ela, velho Qual ataque é? O segundo ou o terceiro? É, o segundo Coluna de magma Segundo? Falta, literalmente, 5 níveis pra liberar ele 5 níveis? Tá Deixa eu tirar um pouquinho da vida dele Cê daí eu ajunto e uso o ataque da magma já Cê pegou esse tiro de luta? Não, como assim? Cê tá batendo com a mão e com o pé ou só com o pé? Com a mão e com o pé Ah, depois eu vou levar você ali do lado Eita Tem coisa nova pra mostrar aí? Tem um segredinho Só não sei se você vai ter dinheiro pra comprar Mas pelo menos eu te mostro onde que é Eu tenho 55 mil Talvez dê, hein Tá Eu queria pegar aquele pulo duplo que tu falou, velho Aí eu acho que Não sei se é a próxima ilha Na hora que você chegar numa ilha de gelo Aí é lá que vende lá É Aí é importante você sempre eliminar os NPC fazendo missão Porque na missão você vai ganhar muito dinheiro Dinheiro e muito XP, né? Isso, aí o dinheiro você vai precisar pra poder comprar o dash Que é esse aqui que você vai, né, pra frente E o pulo duplo lá você compra também Esse aqui é esse que eu tenho Você tem? Ah, então Então isso, aí você, tipo, você comprou ele, né, com grana, né? É, só pra não lembrar onde foi, mas eu comprei Então, aí no caso é por isso que eu falo Você sempre vai pegando missão Porque aí você vai ganhando muito mais dinheiro Aí quando aparecer essas coisas pra comprar Ah, você já tá com a carteira gorda Dá sentido Ô, o que falar? Mais quatro só, tá? Quatro níveis Beleza, mano, beleza Opa, duas vezes, hein? Você escutou? Foi dois imigrantes Aham Falta um só? Não, já foi? Já foi? Já foi? Então bora lá, então Bora, eu vou pegar a missão só pra gente testar Oficial do deserto Nossa, dá muito mais XP, cara Dá 60k de XP, cê é louco? Eu acho que eles é pra cá, olha aí que cê aí, ó É, lá atrászão, olha lá, lá atrászão Isso, lá atrászão Deixa eu pegar só esse baú aqui que tá chamando a atenção Olha lá, ó Du, cara já é diferentasso, véi É, agora, vamos ver se vai acontecer aquilo que eu falei Nossa, eles já, eles são, ó, lá, ó Ainda ativou a login, ainda não acredito, cara É porque eles são 70, eu tô 75 Ah, que sorte, véi Cara Vamos testar agora na raça, ô Tomate Vamos ver se realmente eles vão dar muito mais despido que os outros Deixa eu juntar todo mundo aqui no mesmo lugar É, cara, tipo assim, se eu evoluendo um pouquinho mais Eu acho que ela vai dar bem mais dano que tá dando agora Ah, não, com certeza Quanto mais maestria você tem com ela, mais dano ela dá E aí você vai colocando os stats na fruta também Já pra deixar ela mais potente, hein E detalhe, eu acabei de polir pra maestria 45 E já tá 48, Tomate Ah, então vai rapidão, pô, rapidão Já já você tá com ela toda liberada Vai, eu quero liberar agora esse lobo de magma Essa daqui é a minha fruta magma Eu tenho o primeiro poder Muito louco O segundo, que são as colunas de magma E até o final desse vídeo, eu vou tentar liberar a maestria completa da minha fruta Ó, do último episódio pra cá, galera Eu consegui a maestria 72 Só que o objetivo hoje é eu desbloquear o lobo de magma e o meteoritos de magma E pra isso, o Tomate me passou um código Que é só eu vir aqui na granagem, né Tomate? É no símbolo do Twitter aí Ah, tá, aqui aí eu coloco o código Tentar, pronto Ah, eu tô com o dobro de B? Isso, aí no caso você vai subir o seu nível mais rápido E vai te favorecer porque quando a gente for pra uma próxima ilha Você vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais XP E mais pontos de maestria que é o que você precisa Ah, faz sentido Então, querendo ou não, eu vou upar muito mais rápido com esse dobro de XP, né? Com certeza, isso aí é o segredo do negócio Tá, então eu vou fazer aquilo que você me falou de dica Eu vou sempre lá pegar as mães, né? Isso E aí depois eu volto pra pegar os carinha agora Lembrando que a gente tava no nível 70 e eu já fui pro nível 84 Agora, automático Não, vai rapidinho Agora você vai ver com o dobro de XP Você vai sentir até saudade quando acabar seus códigos Sério, velho? Verdade, velho Hoje eu fico muito triste pra upar Porque eu acostumei com o dobro de XP Ih, agora que acabou os meus Nossa Senhora Ah, agora que eu vi, velho É só 20 minutos Então cada código É só ver Tem que te farmar igual doido Caraca, então eu vou aproveitar aqui o tempo, velho Ó, agora eu vi que eu tô dando bem mais dano, viu, velho Do que eu tava dando mais Ah, não, com certeza Se você não tá esquecendo de upar seus status Seu dano fica muito maior Não, eu tô fazendo aquilo que você falou, velho Eu coloco tipo 70, 80% na fruta E o resto eu coloco na defesa e no ataque Tá certo, né? Tá, tá sim, tá sim Assim vai ficar top pra magma, né? Cada fruta, na verdade, ela é de um jeito, tá? Aí pra magma isso aqui é bom, no caso É, desse jeito aí que você tá fazendo vai ficar top Beleza, cara Nossa, a fruta já tá bem mais forte Tá do que eu tava no início, cara? Deixa eu te falar a verdade Olha isso, ela tá muito forte, velho Eu imagino você com ela toda upada Porque essa é a fruta que mais dá dano no jogo Ó, deixa eu te perguntar Você falou que depois que eu evoluí a maestria completa dela Eu tenho que liberar outra coisa, né? É, aí no caso, pra você deixar ela ainda mais forte Você tem que despertar ela, né? Mas pra despertar, você vai ter que chegar no segundo mundo Aí lá você faz lá uns bem bolados lá E você desperta a segunda versão dela, vamos dizer assim Aí muda todos os ataques, entendeu? E ela fica, e aí tem que desbloquear de novo Os outros ataques, ataques, no caso Ou não? Não, não, não Você não precisa desbloquear, não Você, basicamente, você junta um dinheiro secundário Que vai ter E aí você cumpre a atualização dos ataques dela Ah, tá, tá, faz sentido Então agora eu só tenho que fazer Aqui, ó, já consegui terminar Fazer as missões pra gente trocar de ilha, no caso Isso, aí você ruxa nas missões Faz bastante missão Que já já o... E ficar de olho no ponteiro aí, né? Na hora que ele ficar com os pontinhos vermelhos Aí já dá pra gente trocar de ilha Já dá pra trocar, né? É, aqui tá falando que é tipo 10 metros de distância Então ainda assim é na ilha que eu tô Isso Tá, então eu vou ler aqui então Nossa, veio 9 pontos, cara Nossa senhora Agora que eu senti a diferença do 2 pontos Ô, 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 tu bate É, e outra E se a missão aí Tipo, tiver dando Sei lá 5 mil de XP Você vai ganhar 10 mil de XP, cara É, a diferença é absurda Nossa, essa aqui ela dá 4.500 de dinheiro E dá 65 mil de XP Então ela deve dar Tá piga, véi 130 mil É, é muito XP Ele é que você vai subir muito mais rápido Vai ter hora aí que você vai upar 3 vezes o nível Então eu percebi isso mesmo, véi Subiu tanto de nível do nada É, isso é... Vem, rapaz Isso aí é viciante demais Nossa, minha fruta tá dando muito dano Aquilo que eu upo nas skills da fruta É de dar mais dano, né, com ela? Isso Quando você upa na fruta Dá mais dano nela No caso, pra essa fruta Igual a minha, eu não upo o da fruta Porque não vale a pena, né? Não Tá, beleza, então Cada fruta é de um jeito Saquei, saquei A minha fruta Pra eu evoluir a próxima Desbloquear o próximo ataque dela Que é o lobo de magma Eu tenho que chegar na mais 3,95, cara Isso tá em qual? Eu tô no 73 Ah, parece que é longe Mas não é tanto, não Na hora que a gente trocar de ilha Ela vai upar um pouquinho mais rápido Quando você acha que eu consigo upar de ilha? Eu tô no nível 87 87? Deixa eu dar uma olhada lá na parte das missões Mas eu acho que não vai pra demorar muito, não Deixa eu dar uma olhada 75? Eu acho que na hora que você chegar no 90 Eu acho que vai pedir pra trocar de ilha já Caraca Ah, então Normalmente em números redondos, né? Ah, então é só completar essa missão aqui Porque vai dar o dobro, no caso, né? Aham, é Talvez já pede já pra você mudar de ilha Espero que não seja no número 100, né? No nível 100, massa Ah, foi pra 88 89 Nossa, eu peguei dois níveis, cara Dois níveis Olha aí, tá vendo? Muito rápido, cara Caraca, Tomate passou nas dicas Suprema aqui do Black Fruit, velho É, vai upar muito mais rapidão Eu vou colocar três aqui na fruta E o resto um soco de defesa Agora sim a fruta vai começar A dar o dano real Dá o dano de verdade Eu quero chegar no nível, Tomate Que eu consigo dar o dano Nos carinhas Com os piratas, no caso Só com a fruta, né? Deve ser muito da hora Ah, não Isso aí vai ficar legal Na hora que se liberar todos Porque enquanto você tá usando Um poder, o outro Ele já voltou Ah, é verdade Aí dá até Nossa, é verdade Aí, rapaz Aí fica tryhard demais Aí é sucesso Já tô na maestria Tá rapidinho até, velho É, não É rapidão Eu vou chegar nesse nível 90 Que você falou Pra gente ter certeza Tem quatro aqui? Tem quatro carinhas? Tem Tô juntando Deixa eu acabar com eles Então usando o poder da fruta junto Que daí Eu já vou completar a missão mais rápido Nossa, olha isso, cara Nossa, é muito dano Não, não tá dando dano real ainda, velho Já já vai começar Pou Aí, derrotei Boa Tá, já foi os quatro? Não, sobrou mais um Só pôr um só Deixa eu chamar a atenção do outro aqui Pra eles spawnarem Aí, apareceu um aqui já Tomate Eu tenho que derrotar mais três Vou juntar os três uma vez Daí fica mais fácil Do que derrotar só um de cada vez Aí, toma Boa Aí, falta só esses dois Eu acho que já vai dar pro nível 90, tá? Beleza Eu espero que nós já troquem de ilha já Pra gente já conhecer uma coisa nova Vai mudar tudo, né? Quando troca de ilha Muda, muda É outro tema É outros bonecos Tem ilha que tem chefão Que você tem que derrotar Entendeu? Boa, dois níveis Opa, opa Tem três interrogações aqui, Tomate Na bússola Ah, esse Acho que agora é hora Da gente trocar de ilha, então, mano Ih, tô ansioso, velho Credo Na moral, tô muito seguro Então, deixa eu comprar aqui as coisinhas Já gastei tudo Vamos ver que ilha que eu tenho aqui 500 metros de distância, cara 500 metros, Beto Ó, meu barquinho já tá aqui Já vê se você consegue subir aqui Consigo É na reta É só ir reta, literalmente Atrás dessa ilha, então, né? Atrás dessa Você vai virar Ao contrário E só ir reto Beleza Não, não, não Vira pra direita Vira pra direita Pra direita É, pra direita Mais um pouquinho Mais um pouquinho É como se fosse ao contrário daquela ilha, tá ligado? Entendi Aí, ó Só sei ir totalmente reto agora 500 metros Beleza Eu acho que eu até imagino qual ilha seja Nossa, o teu barquinho é rápido, hein? Tá louco? É Esse aqui é bonito, hein, mano E rapidão também Ah, com o meu barquinho lá Eu chegaria naquilo ali, Fih Duas horas Nossa, tem uns que é rápido, hein, cara Tem um Game Pass do barco Caraca, tem uns barcos aí Que parecem um tiro Ali, ó Vira mais um aqui pra direita, Tomate Eu acho aquela ilha ali que tá aparecendo no canto Deixa eu ver Lá na frente, Léo Tá começando a aparecer Ah, eu não sei Não lembro que ilha que é essa, não Será que é a ilha do gelo? Não sei Deixa eu dar uma olhada Não sei É, talvez é a do gelo É a do gelo, hein, Alexei Peraí Essa aqui já tem um boss pra você poder derrotar Nessa ilha eu sofri, cara Nossa, o bom é que nessa ilha Como eu tô com a ajuda do Tomate Você pode miar o boss É, mas se bem que acho que você derrota ele com hit, no caso É, a gente tem que testar Ah, isso que é o perigoso, né Eu matar ele com um tapa só Nossa, tomara que não, velho Porque daí você miar ele pra mim Eu só vou e pô Já acabo com ele na hora É Tá, você tá aqui o spawn Ó, aí sim, cara Porque isso aqui você vai morrer bastante Como animar seu parceiro a evoluir no Bloxfruit? Cara, essa ilha aqui é triste, hein Eu tenho que comprar esses pulos que você tem, velho É muito chato ser o pulo Ó, eu vou te mostrar um segredo Pra você poder pegar depois Vem aqui Deixa eu ver se é aqui mesmo Vem aqui, ó Cadê você? Aqui, ó Cai Cai aqui Aqui embaixo Tô aqui, o que tem de segredo? Tem uma caverna aqui, ó Ah E aqui nesse cara Ele vende várias coisas legais, mano Caraca Pulo duplo Eu quero isso aqui Então, já compra aí pra ver E tem isso aqui também, ó Que eu tô usando Olha só Pulo duplo Finalmente, Tomate Aí você vai ver Você vai viciar nesse pulo duplo O cara ajuda demais O que você acha que eu compro, velho? Porque, ó Tem aqui, ó Aprimoramento E tem passo instantâneo O que você puder comprar, você compra Deixa eu ver o quanto é o aprimoramento Eu consigo comprar os dois, né E agora eu vou comprar o passo Passo instantâneo Passo instantâneo Eu não lembro o que que é Ah, eu comprei todos Era só isso? Eu acho que só Aperta a letra J Pra gente ver J Isso? Olha lá É o seu haki de armamento Caraca É, ele você vai... Olha, você vai ficar desse jeito Olha aqui Caraca É, ele fica pelo corpo inteiro Quanto mais você upa ele Mais forte ele fica Então eu recomendo você já deixar ele ativado E você ir derrotando os inimigos usando ele Lembrando que quando você morre Ele tira Aí você tem que colocar de novo Tá, isso aqui eu consigo evoluir Só batalhando normal, né? É, você vai batalhando normal Você vai apanhando E vai upando E assim vai Ele, basicamente Ele aumenta a sua defesa, tá? Então é muito importante Você sempre manter ele ativado Caraca, beleza, velho Nossa, já dá 90 mil de XP, Tomate 90 mil, velho É muito XP, velho Vê aí se você... Ah, aí, beleza A logia tá ativada Então vai ser sossegado Nossa, e o detalhe É que eu tenho só um nível Só mais que esse bandido aqui, velho E ele não consegue me retar ainda Aí, mano É muito bom quando é desse jeito Agora, quando você começa a apanhar Aí você tem que jogar bastante, hein? Nossa senhora É, agora tá bom o negócio, velho Eu vou fazer o seguinte, Tomás Esse aqui é mais difícil de mim Ah, mas é dele Você quer tentar ver o do boss lá? Tá, eu vou dar um... Eu vou dar um... Dá um tapinho lá pra ver Tá aqui, ó Você é no nível 110 Deixa eu ver, sim Você vai acabar com ele, velho Ah, beleza Será que ele morre? Mas eu acho que não Vai Nossa senhora, Tomate Tenta eliminar, tenta eliminar Peraí, vou ler pegar a missão Não, você não consegue ainda Não consigo ainda? Não, você tem que ter um nível maior Mas aqui você já vai ganhar um XP legal já Tá, não vou nem chegar perto dele, velho Vou usar a fruta Já usa Socorro! Socorro, Tomate Já usa, usa de longe Calmou, calmou Cara, olha lá Boa Boa, mano Caraca, velho Que robado E se eu tivesse pego a missão Eu acho que eu evoluiria bem mais rápido Ah, sim, né? Mas até se chegar a um nível De você conseguir pegar a missão dele Ele vai spawnar de novo Tá, deixa eu ver aqui O nível que eu preciso ter Eu acho que a missão tem que estar no nível 100, talvez É, isso 75 tem que estar 105 É, tem bastante coisa pra roubar É, e o boneco de neve Eu tenho que estar no nível 100 Então, por enquanto, é só os bandidos mesmo É, os bonecos ali também Em cima é difícil Porque se ele fica muito perto do chefão Às vezes você tá lá batendo nos bonecos Vem o chefão junto Aí, cara, é triste, hein? Tá, então eu vou começar a evoluir aqui nesses bandidos Cara, a minha maestria da fruta Ela já tá 75 Eu acho que aqui eu vou evoluir bem mais rápido Falar a verdade Ah, não, vai Aí aqui também tem bastante NPC Eu vou tentar juntar eles pra você Que aí vai ficar muito mais fácil Muito mais rápido pra você derrotar Tá, eu vou juntar contigo também Vem pra cá, me sigam, me sigam Daí eu uso tudo a fruta nele e já era Isso, aí vai muito mais rápido É, é o que eu tava só burro que é mais rápido, velho Nossa, eles têm vida então, acho Tem, esses aí já é um pouquinho mais chato pra matar já Caraca, velho Aí, ó, a fruta começou a fazer efeito já Tá indo bem, velho Eu quero ver quando ela estiver bem mais forte Vai ser da hora de usar ela É, eu acho que aí pra você derrotar eles É três combo, pelo jeito aí Três combo, né, com a fruta no caso Tá, se eu esperar ele juntar um pouquinho Estão bem longe um do outro É, bugou um aqui, ó Oxi, ele tá dentro da casa, velho É, bugou, você viu Boa, já eliminou alguns, ó Só mais um Já começou a dar um dano bem maior Eu lembro que na última Isso aqui não derrotava ninguém, filho É, não Conforme você vai upando os pontos na fruta O poder vai ficando cada vez mais cabuloso Ah lá, o Maestria já tá 76 Caraca, tá muito mais rápido, Tomate É Quanto mais longe você vai nas ilhas, né Mais pontos você ganha Tá, você acha que vale a pena? Ah, não, eles é nível 100 Eles me dão dano, né Dá Dá, se quiser tem Ah, dá um tapa nenhum ali Pra você ver se ele vai te dar dano Acho que vai, sim É, dano ele dá Ele dá um dano Nossa, ele dá um daninho Mas acho que dá pra derrotar ele, velho Você acha? Dá aqui, ó Só com a fruta, ó É, mas aí você tem que ver Se você conseguir pegar a missão Aí já compensa, né Não, tem que dar nível 100 É, não, então Aí já não compensa Porque você vai derrotar ele Ele não vai dar a mesma quantidade de XP Por causa da missão Dá bem menos, né Dá muito menos Eu tenho que chegar no nível 100 É, o negócio vai ser esse mesmo, cara Usar esse XP duplo que a gente tem por enquanto Moei aqui Tá, eu vou juntando aqui Pra poder agilizar Oh, e realmente Eu te falei a verdade, Tomate A minha fruta Cada vez que eu derroto Nesse daqui Ela só build maestria Tá, então Já já a gente vai pegar O poder final dela Cara, deixa eu só fazer o teste Pra ver se realmente é isso Eu vou derrotar esses dois aqui, ó Tá, vou usar aqui agora Ah lá 101 Vou derrotar esse outro Caraca, então eu preciso derrotar Tipo, só 79 deles Pra conseguir a maestria final dela É, aí O que acontece Cada vez que você sobe de maestria Vamos dizer que agora Ele tá pedindo 10 mil Pra você poder upar de maestria Aí quando você upa Ela pede 11, entendeu? Então vai ficando um pouco mais difícil Mas Já já a gente troca de ilha também E você vai ganhar mais pontos ainda, entendeu? Nossa, fechou, véi Vou derrotar ele de novo agora, Tomate Só que agora eu tô bem mais forte Que eu tava antes, hein, véi Ó, essa é a primeira vez Você derrotou fácil Então eu acho que agora Você vai conseguir também Vamos ver, vamos ver Eu tenho só que desviar Dos ataques dele Beleza Toma Pou Vem cá, Bobão Tô ficando sem coisa, véi Vamos ver, ó Não deixa ele encostar, hein Se ele encostar Nossa, ele dá um daninha, véi Quando ele encosta Ah, ele é forte Ele é muito forte Agora deixa eu afastar dele Eu vou tentar usar o lobo de magma nele Só espera que atacar o ataque dele Três ataques Eu acho que você mata Ih, tô sem coisa Ih, rapaz Tô sem coisa Energia, peraí Puxa, ele tá aí pra onde, véi? Volta pra cá, Federeza Eu acho que é isso, véi Mais dois ataques Você vai derrotar Agora eu consigo Uh, boa Mano Agora a Siza Ficando forte, Tomate Olha o tanto de nível Ui, eu acho que mais um nível A gente consegue trocar de ilha Vou pro 150 agora É, talvez já dá pra trocar Normalmente é nesses números redondos, né Seguinte Já liberou a próxima ilha pra gente Só que antes de ter tido, Tomate Vamos derrotar Vou derrotar o boss ali a última vez, beleza? Tá bom, né, mano Aproveitar Porque ele demora um pouquinho pra spawnar E XP fácil pra você, hein É, XP É, fácil, fácil Mais ou menos É, fácil, fácil não é, né, meu parceiro Vacilou, morreu, hein Vacilou, você tomou na cara Do boss aqui Ô, aquela dia que tu me deu Deu meio que variar, né A evolução do soco e de defesa Ajudou até na estamina, você acredita? É, então Acho que não sei se é o soco ou a defesa Que aumenta a sua energia aí, no caso, né E sua vida também, né Então meio que você é meio que obrigado, né Ao dar uma variada, né Verdade E a dele Palma na boca Ai, Deus Nossa, a minha estamina tá indo embora muito rápido Vou ter que evoluir sobre a defesa depois, velho É, então Quando você usa muito poder assim Boa 727 Cara, vocês não vão nem acreditar Só falta um nível de maestria E eu consigo upar a magma Pra 140 E eu liberto o meteorito de magma Nossa, Tomate Você tem noção que falta só mais um, cara? Ai, que sensação boa, hein, mano? Ô, bom demais, velho Muito bom Caraca, nem... Ô, demorou um pouquinho, pra falar a verdade Mas quando chega a sensação é ótimo Aí, foi! Tá, foi Foi, foi Tá, deixa eu afastar um pouquinho Eu tô ansioso pra ver isso aí, hein, velho Tá, pega Tá, eu percebi que ele é de longa distância Eu vou testar de novo Cadê? Vou testar naquele carinha da frente Nossa, mas ele demora um pouquinho pra carregar É, o ultimate já é mais brabo, né? Ah, ele é tipo uma ult, então, no caso Isso, aham Ele é de longa distância E dá um daninho, tá, papai? Muito forte, mano Cê é louco Agora eu consigo Ó, consigo derrotar um bandido Com todos os ataques da fruta Quase, pelo menos É, acho mais uns 10 níveis Que você subir aí Aí já, você já elimina de primeira Pou E agora, como é que funciona pra liberar o que você falou lá? No segundo mundo Ah, tá Não, aí, se eu não me engano Você tem que chegar no nível 700, mano É um olê É, você vai passar por todas as ilhas, basicamente, né? Quando você chegar na última Você já vai estar com o nível 700 Aí dá pra levar você pro segundo mar Caraca, então agora O que me resta, Tomate É só conseguir upar mais, mais e mais E mais um pouquinho Eu acabei de conseguir desbloquear Um estilo de luta aqui no Blocks Fruits Eu peguei lá naquela ilha do palhaço Lá mesmo E o Tomatinho, que é o meu amigo Me deu uma dica de eu tentar evoluir Esse estilo de luta Até o nível máximo Que vai ficar muito roubado E é exatamente isso que eu vou fazer Eu tô nessa ilha E realmente tá recomendando Pra eu continuar nela É, tá recomendando pra eu ficar aqui nela mesmo Não dá pra evoluir ainda não Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a primeira missão Dos bandidos celestes Que é o que eu aguento agora, né? Que eu não tô tão forte assim Já vou até ativar aqui o nosso haki Já ativei aqui os códigos Pra aumentar o meu XP E vamos lá que eu vou tentar começar a evoluir Esse estilo de luta, cara Que pode ser uma ótima ideia Tá, a missão desses caras Eu tenho que derrotar eles aqui embaixo Nesse castelão, tá vendo? O Tomatinho tava me ajudando Mas agora eu vou literalmente Upar sozinho Eu tenho que começar a upar O meu soco e a minha defesa também Porque eu não tô upando tanto, cara Eu sou inciente Só tô aprendendo as coisas agora Mas como a minha ideia agora É upar o nosso estilo de luta E eu tô com a logia Ou seja, eles não me atacam Eu tenho que fazer literalmente isso, ó Ai, que da hora, véi! Oh, já gostei desse estilo de chute, ó O meu estilo de luta Ele fica só chutando, tá vendo? Olha lá, ele tem esse espaço E dá socos consecutivos Que por sinal é bem da hora Tá, pra mim evoluir O que eu vou fazer? Eu vou juntar todos eles comigo daqui Vamos juntar todos juntos mesmo Que daí é mais fácil A gente tá evoluindo Vem cá você também, carinha Olha lá, eles são nível 150 Como eu sou nível 172 Eles nem sequer me acertam, entendeu? Então é bem mais fácil A gente evoluir dessa forma Eu acho que a maestria aqui Do meu estilo de luta Eu vou evoluir ela bem rápido Vamos testar Eu quero liberar o nível 40 Então, olha lá O soco consecutivo Pou, tomou Peraí, e se eu miar eles Com a minha fruta? Será que dá bom? Vamos ver se dá bom Mia com a fruta Tira um pouquinho de vida Vamos usar aqui o lobo de magma Tá, não tirou muito dano Agora vamos usar o meteorito Beleza, perfeito Nossa senhora O meteorito é muito forte, cara Agora pra finalizar eles A gente usa o nosso estilo de luta Tá vendo? Essa é a tática, cara Essa é a tática Olha isso Isso vai evoluindo muito rápido Meu Deus Meu Deus Peraí, muito acontecimento, galera Olha o tanto que evoluiu Na minha tela O meu estilo de luta Caraca, muito roubado, tá? Já liberou pra gente Esse Wreck Dance Que eu vou estar evoluindo já já Vamos só esperar vir todos Que estão aqui Ó, três Vem cá, você também E vai ser até bom Eu conseguir evoluir Esse estilo de luta Porque a gente vai ficar bem mais forte Eu vou focar só no soco na defesa Mesma coisa Vamos pegar aqui, ó E miar eles Com o poder da nossa fruta Só não pode tirar tanta vida assim, né? Vamos usar o meteoro aqui Vamos ver se o meteoro Vai dar muito dano É, não foi tanto dano assim, não, cara Vamos utilizar com o lobo Beleza, agora a gente vem aqui Usa o Z E agora o X Caraca, velho Muito roubado, tá? Tá, o nosso único ruim É que eu não evoluí tanto Nosso soco e a defesa Ou seja A gente não tá ganhando tanto XP assim Quer dizer, a gente não dá tanto dano Mas A gente vai resolver isso hoje O que eu vou fazer? Eu vou ali em cima Vou pegar a missão de novo Inclusive Eu tô nível 174, né? Será que eu já consigo Ir pra outra ilha Ou eu tenho que ficar nessa aqui mesmo? Vamos ver aqui, ó Pegar aqui as skills Vamos pra 1, 2, 3 1, 2 Eu vou pra tudo em soco Tudo em soco mesmo Tá, vamos pegar aqui essa missão E tem o mestre da sombra Eu tenho que estar nível 175 Ah, é pra me derrotar o Dark Masters Deve dar bem mais XP Eu vou pegar essa daqui Ah, eu tenho que chegar no nível 175 Pra fazer Eu não tô ainda Então por enquanto vai ter que ser aqui, ó Dos bandidos celestes mesmo Mas sério A maestria Evoluiu mais rápido Do que eu imaginei Ai, meu Deus Que esse deutivar aqui é um bom É isso que deu ruim Com a situação Mas sério A maestria evoluiu muito rápido Eu acho que a gente consegue Maximizar o poder dela Talvez Eu só vou juntar eles no mesmo lugar Igual eu fiz naquela hora E fazer a mesma coisa Aí, ó Ambos estão juntos já Praticamente É, o único ruim é que, né Olha lá Eles vêm, ó Olha o que eu falei pra vocês Olha lá Né Tá, vamos começar usando aqui o X Da nossa fruta X e V E pra finalizar eu vou dar o meteoro Vai cair exatamente aonde eu tô Tá, não deu tanto dano Mas eu acho que eu vou finalizar com A maestria mesmo Caraca, olha isso, véi Que da hora Aí, eu certei os socos É, vamos finalizar dando o soco aqui mesmo Dando chute Que é bem melhor Fica vendo que da hora, ó Eles estão me atacando, né Vou afastar e vou dar o X Ó Pou Que da hora, véi Caraca, muito roubado Já tamo aí com a maestria 63 Beleza Vamos comprar mais um pouquinho aqui no soco Pra gente dar mais dano E ganhar mais energia Tá Pra me liberar o próximo que é a barragem Eu tenho que chegar no XP 80 Então bora fazer aquele mesmo esquema Juntar eles aqui Ó Eu vou combar o X com o V Ele já dá um dano absurdo E aí eu finalizo com o lobo de magma Tá, pra não ter o risco de eu perder Vamos usar as skills do nosso estilo de luta Ó lá, não tá dando tanto dano assim Porque eu não evolui tanto Mas tá forte que dano não Ó lá, vamos finalizar assim Pou E agora batendo Aí, ó Já evoluíram pro nível 66 Se eu chegar pelo menos no 80 hoje Eu já tô feliz, pra falar a verdade, tá Aqui é você, pilantrinha Tá, vamos lá Z, X e V Beleza, ó lá Já deixei com pouquíssima vida Eu vou derrotar isso aqui solo mesmo Porque falta só mais um Aê Tá, o que que aumenta a nossa energia? Ah tá A nossa energia aumenta com o suco Então eu vou focar só no suco por enquanto Pra eu ter mais estamina Porque a minha estamina tá descendo muito rápido, cara Qual foi? Evoluir assim com a estamina baixa é horrível Não dá certo não Ok Vamos fazer aqui então Ó, um baú aqui em cima Vamos pegar esse baú aqui já Obrigado Tá, bora pegar você aqui Agora eu vou pegar o mestre das sombras Pronto Tá, agora onde que fica esses mestres das sombras Que eu não sei Não tem como a gente voar mais Pelo que eu tô vendo aqui Tá, eu já fui Ah, deve ser esses daqui, ó Dark Master É esse mesmo Como eu sou nível mais alto que eles A gente já consegue não tomar dano Por causa da logia Ou toma É, não toma dano Agora eu vou ganhar bem mais XP, provavelmente Vamos juntar todos eles num lugar só Já que são quatro E a parceira é tudo bom Quer você também, parceirinho Pronto, ótimo com você Vamos levar eles pra cá Que daí eu uso o poderzinho da fruta E aí eu meia a vida deles Tá, vamos lá Vamos usar a coluna de magma Agora eu uso o meteorito de magma Oh Hehe Esse meteorito é muito da hora, cara E agora eu afasto E uso o punho de magma Tá, eu acho que dá pra usar até o lobo aqui Isso, o lobo deixou eles com pouquíssima vida Perfeito Agora eu uso o Brick Dance E o Passo Agora é só finalizar aqui no chute mesmo Que a gente consegue Suavezão Provavelmente vai aumentar muito o nosso dano Olha lá Já foi pro 74 Tá ligado? Muito bom mesmo Vamos só aumentar aqui, ó Tudo o nosso soco Porque assim a gente consegue O Passo só com o soco mesmo E pra eu parar de nível Eu vou ter que completar mais quatro Olha lá A gente spawnou um, dois, três, quatro Spawnou todos Caraca! A maestria do meu modo de luta Já tá 74, meu parceiro O negócio aqui tá muito bom, né? Tá muito bom As vezes eu paro e peço Na próxima Não, na real Acho que tem boss sim, ó Aquela ilha do lado deve ser um boss Tá, vamos ver se já conseguiu Pra uma próxima ilha Rastrear perto Não, não Ainda não Eu acho que lá pro nível 190 A gente consegue liberar Aí, mestre das sombras Pegamos a missão Bora lá Que agora eu quero testar A terceira skill Que é a barragem Será que essa barragem é top mesmo? Aí, a gente já tem três skills A nossa fruta, cara Muito bom Só vamos juntar todos os quatro Aqui no mesmo lugar Tá, eu já consegui chegar No nível 80 Agora eu quero tentar chegar no 150, cara Eu tô querendo Aô, babão Tá, vamos lá então Primeiro A gente vai minhar aqui Com a fruta Legal Já consegui usar os dois ataques Mais fortes que eu tenho O Z Vou dar mais dano E se pá Eu vou dar até mais um X Aqui, ó Tá, agora vamos usar o C da barragem Caraca, o barragem é muito bom, velho Mas, ó Se vocês verem certinho Não tá dando tanto dano ainda As skills Eu tenho que evoluir bem mais, tá, cara? Bem mais mesmo Seria bom eu tentar ir pra outra ilha Essa aqui tá boa Mas não tá dando o XP Que eu quero ainda Se eu fosse pra outra ilha Seria uma ótima ideia Mas eu acho que eu vou ter que chegar lá pro nível 190 Pra a gente conseguir pra outra ilha, né? Pra recomendar Mesma coisa C X E V Até o lobo de magma eu vou dar agora Agora a gente fica seguidão O breakdance A barragem E o Z Ai, papito Que danudo Que eu tô Tá lá Olha mais três subindo Pra 86 77 88 Nossa senhora E eu tô upando muito de nível Já já eu vou poder mudar de ilha já Mesma coisa Upando tudo no soco Vai ser a estratégia que eu vou fazer, cara Eu vou acelerar de não ter o pau do soco desde o início Mas agora a gente vai correr atrás desse prejuízo aí O que que tem nessa parte de cima dessa ilha? Será que tem algum boss? Eu não vi aqui, né? Se tivesse um boss ele é bem bacana na real Olha, tem uma missão secreta Caraca, como é que eu não pensei nisso? Olha aqui, tem mais coisa Guardiã Nossa, tem que estar no nível 450 Meu Deus E aqui? 450 É, isso aqui não é pra mim agora não, tá? Já tô vendo que isso aqui não é pra mim agora A gente não vai ganhar tanta coisa aqui não Vambora Bola que não tá dando pra mim agora não Ó, um baú moscando aqui, véi Tá, eu vou dar rebreed Que eu acho que é bem mais fácil de voltar lá pra cima Vamos pegar a missão novamente Que é o dos mestres das sombras Eu acho que aquela missão lá em cima que eu falei pra vocês A gente vai liberar lá mais pra frente, não agora E agora que eu tenho a maestria completa da minha fruta magma evoluída A gente tá bem mais roubado Não sei se vocês perceberam Tá, eu tenho que chegar no nível 150 pra liberar a maestria dessa, né? Ok, ok 150 é muita coisa, mas dá pra gente conseguir, tá? Não é impossível 150 Dá pra conseguir Cara, o único ruim é que eu não tô dando tanto dano assim com o meu estilo de luta Eu tenho que aumentar e melhorar o estilo de luta, véi Olha isso aqui Olha o dano, ó Eu dou 14 de dano É pouquíssimo, véi Muito pouco Olha lá, a segunda skill dá 12 Resumindo Eu tô forte e não tô ao mesmo tempo Olha lá, a gente já conseguiu evoluir pra 91 É, pra chegar no 150 não vai ser tão impossível não, tá? Eu achei que seria bem mais difícil de chegar no nível 150 E aliás Ah, faltou ativar o haki Eu esqueci do haki Comentem pra mim se vocês acham que esse estilo de luta que eu peguei é bom Porque eu preciso de dicas, né? Eu sou meio iniciante, né? Então não tem como eu falar pra vocês que eu sei do negócio Eu sei que eu não sei de nada Bora juntar todos os quatro Isso aí, é ciranda cirandinha Pode me seguir que tá dando certo E bora fazer a baguncinha agora, tá? Beleza E por último, o V do meteorito E o lobo agora Ai, tiramos daninho da hora, véi Cara, e o bom de eu ter upado também o nosso soco É que a nossa estamina agora tá bem melhor, tá? Aí, ó Caraca Três... Três níveis, rapidão Colocar tudo no soco Igual eu falei pra vocês Tudo no soco mesmo É, e ainda tá recomendando de eu ficar aqui nessa ilha Não mudou ainda Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou formar um pouquinho aqui em off Pra gente conseguir liberar o estilo máximo da nossa fruta Ops, fruta não Nosso estilo de luta Porque aí, fazendo isso Eu acho que a gente vai liberar a próxima ilha Porque eu tô nessa ilha E eu quero ir pra próxima Esse é o meu estilo de luta do Bloxfruit Eu tô com o estilo de chute Que é esse E tá faltando a última habilidade pra mim tá evoluindo Que é a do nível 150 Mas o que que pega? Eu tava aqui nessa ilha Farmando um pouquinho E olha o que eu encontrei aqui atrás Yoshi O que será que ele me vende, cara? Parece ser um vendedor secreto Do que você precisa conversar Ué É um vendedor que tá secreto aqui Mas ele não vende nada Eu jurava que ia ter alguma coisa muito importante Mas vamos lá Tô muito perto de conseguir uma estrela total do meu estilo de luta Só que antes tem que ativar aqui o dobro de XP Prontinho, o dobro de XP ativo Agora a gente vai farmar até chegar lá Ó, a estratégia que eu tô fazendo Como o meu estilo de luta não tá tão forte assim É usar o poder da magma Que é a minha fruta, inclusive Rapaz O estilo da magma é muito lindo pra falar a real, tá? E ela dá um dano muito zica Olha aqui Se liga Como eu vou mostrar pra vocês Ó, vou dar um break dance E tá vendo? O meu estilo de luta não tá dando tanto dano Igual a minha fruta ainda Isso porque eu não evoluí ele direito Então hoje a gente vai tentar chegar O nosso estilo de luta Ao nível máximo Pra ele ficar muito forte Olha lá Já upamos a maestria dele pra 97 Bota pouquinho pra gente evoluir pra 100 E 150 parece ser muito Mas rapidinho a gente vai evoluir Porque já já eu vou trocar de ilha também Se eu não tiver errado Agora eu tô no nível 180 Uh, eu tô derrotando os carinha errado, véi Não é esse daqui não É o daqui de cima Por isso que eu não ganho tanto de XP, véi Caraca, agora que eu me toquei É esse daqui que eu tenho que derrotar Mas também trocar de ilha de novo Eu acho que no nível 190 já vai trocar Porque tem esse padrãozinho Que o Tomate me ensinou E a estratégia que eu faço aqui agora Pra evoluir rápido é essa Eu pego ali a conquista, né A missão Porque eu ganho bem mais XP Eu ganho 450 mil de XP E aí eu derrotando esses carinhas Com o meu estilo de luta A gente evolui a maestria dele Ó, se liga, ó Vou pegar aqui Vamos lá Usar a magma Ou Ó, eu usei os ataques tudo na magma Só que eu não acertei todos Então não deu tanto dano assim Vamos só fazer o seu combo agora Dar a nossa fruta Pou Aí você consegue tirar mais dano Cara, se bem que olha isso Eu tô dando bem mais dano do que eu dava antes Só foi depois de eu evoluir, né Olha que beleza Ó, bauzinho Vamos pegar A gente já ganhou um pouco de dinheiro Bora lá Breakdance Pou Agora Vários socos Ó lá, rapaz Ó o bondo aqui, ó Cada um que eu derroto Eu ganho um nível Derrotei em 4 Já tô na maestria 100 Rapidinho Eu já posso até pegar aqui, ó Aumentar os status Da nossa força Eu tô focando só em soco Porque Além de eu ganhar um pouquinho mais de dano Eu também ganho mais energia Que é a minha estaminha do jogo Tá, vamos fazer o seguinte Eu quero evoluir pro nível 190 Então vamos juntar todos os 4 aqui Que daí já vai completar a missão E eu vou ganhar o XP Eu tenho quase certeza que vai liberar Igual eu falei pra vocês Que vai liberar pra cima da nossa ilha Mas Eu não tenho 100% de certeza Talvez ibere Talvez não A gente vai ter que testar certinho O negócio agora É a gente evoluir Da forma correta Vamos acertar aqui Os ataques da magma A coluna de magma Eu tenho que tá mais perto deles E agora por último Vamos afastar aqui Que eu tenho que usar o meteorito O meteorito Ele dá muito dano Aí vai cair certinho Uh Tá aqui errado o meteorito Vamos acertar O lobo de magma Ó lá, ó De longe o lobo de magma Dá muito mais dano que o normal, viu? Perse dance E pole A gente finaliza com a barragem Que da hora, velho A barragem é muito lindona Aê Pronto Evoluímos 4 níveis 3 níveis, na verdade E olha o que eu falei pra vocês Só foi a gente evoluir pro nível 190 Já liberou a nossa próxima ilha Vamos colocar um pouquinho aqui no soco E eu vou colocar uns 2 na defesa Só pra me falar que eu não tô evoluindo ela também Tá A nossa próxima ilha tá a mil metros daqui É a ilha lá da Frentona Vamos ativar aqui, ó O voo de magma Da nossa fruta E vamos chegar lá com ela Nossa, mil metros de distância Que ilha que é essa, cara? Nunca fui nela É óbvio, né? Eu não cheguei a evoluir ainda Olha que da hora A gente tá passando do lado Daquela ilha de gelo Lembra? Que eu consegui derrotar o Yeti E pegar o pulo duplo É essa ilha aqui do lado, ó Se eu não tiver errado, hein? É, parece ser realmente ela Olha lá lá em cima, ó Olha lá o Yeti lá no meio É essa mesmo que eu tava Mas não é essa ilha que eu preciso chegar A ilha que recomenda pra mim farmar agora É a que tá ali na frente Caraca, que da hora É tipo um castelão isso aqui Ô, já vamos descer e vai marcar o spawn point Pra eu não ter risco de perder Vamos aceitar aqui Pronto Marcamos o spawn point nessa ilha Isso aqui são as missões? Ah, não Eu tenho que estar no nível 700 Pra falar com ele Deve ser outra coisa Além de ser a missão Rapaz? Olha isso aqui Pra eu passar pra cá Eu não consigo Eu tenho que usar Ou voo ou pulo Caraca, que da hora Pera aí, tem dois tipos de missões Tem desse carinha aqui, ó Que ele dá algumas missões pra gente Nível 220 Não é essa que eu consigo pegar agora A missão que tá recomendando É aqui atrás, ó Deve ser uma missão um pouquinho Mais safe de fazer Tem alguns presidiários ali Vocês tão vendo? Prisioneiros Eu tenho que estar no nível 190 E derrotar 8 prisioneiros Tá, eles conseguem me acertar Por causa do logia Não conseguem me acertar E esses aqui são Ih, seu prisioneiro Estive o maior Eles já conseguem me acertar Tem que tomar cuidado Tá, então os que eu tenho que derrotar agora São esses, né Esses aqui com essa roupinha Cinza e preta Já saquei Só vou ali pegar aquele baú rapidinho Pra eu não perder tempo e pegar Aê Vamos ver se vai dar mais XP Pra minha maestria da fruta agora Vamos juntar todos os prisioneiros Nossa, ruim que eles ficam Um longe do outro, velho Por que isso? Sacanagem Vem cá, vem cá, vem Segue, me segue, me segue Me segue Aê, ficam os dois juntinhos O perto do outro E vamos usar O poderzinho da magma Contra eles Oh, toma E por último, meteorito Tira um dano aí, meteorito Valeu Agora por último Eu vou finalizar eles Usando a nossa maestria De estilo de luta Haha Tô começando a dar um pouquinho De dano a mais, tá Eu tava fraquinho antes Mas agora, ó Já começou E evoluiu o negócio aqui Tá, nível 104 Que eu tô agora Eu preciso chegar no nível 150 Resumindo, faltam 146 níveis Pra gente chegar Nossa, o único ruim É que esses prisioneiros Ficam um longe do outro, velho Assim fica difícil de acertar eles, velho Juntar os cinco Que parece impossível, né Porque pelo amor de Deus Olha lá Eu dou um dashzinho pra frente E eles não se juntam Vamos chamar esse outro aqui Eu tô vendo que vai ser mais Mais jogo É derrotar um por um, cara Mas, pô Vai demorar demais fazer isso Sério É, mas parece que vai ser o jogo agora É bom que eu vou evoluir No meu estilo de luta Mano, eu vou usar todos os poderes Da magma dele Que a gente consegue derrotar Toma na cara do bó Rapaz Oh, o design Do nosso estilo de luta É bem bonito Pra falar a verdade, tá Eu gostei do design dele Tá, vou afastar Usar aqui Beleza Coluna de magma Tem que ser de perto Se eu não estiver errado Cai dentro O lobo de magma Tem que ser de longe Que tá mais dano É, só falta acertar, né Lobo de magma E por último Os meteoritos Que dão dano muito da hora Toma Tá, agora a gente finaliza Com o estilo de luta E o berk dance Toma Vou falar a verdade pra vocês Que se meu estilo de luta Tivesse no nível bem maior Seria muito da hora De tá usando ele, tá Mas ele não tá no nível tão maior Assim pra gente tá Usando só ele Então por isso agora Eu tenho que usar A nossa fruta magma também Vamos usar Que são as skills que eu tenho dela Olha lá E vocês perceberam que a magma Eu tenho que usar As skills dela de longe Porque isso não funciona tão bem Vamos usar o shoot consecutivo Vamos finalizar com Break dance E barragem Sério, olha Não vale a pena eu usar Só o estilo de luta por agora Olha o quanto eu demoro Pra derrotar um NPC Se liga, ó Vou usar o barragem E a mãozinha Olha o tanto que eu derroto Break dance pra finalizar Foi Mas mesmo assim demorou muito, tá Vamos ver o quanto de SP Que eu vou formar derrotando aqui Com o telemissão Acertei um Outro Agora eu vou usar o meteorito De longe Ixi, errei feio o meteorito Talvez não Por último coluna de magma Toma Ah, não tirou tanto dano assim não Mas eu vou acabar com o break dance Toma Caraca, véi Eu vou ler 3 níveis Rapidão, seu louco Muito bom, muito bom mesmo Vamos pegar com as skills Já colocar direto no soco Pra gente aumentar o nosso dano Da nossa fruta, né E bora pegar a missão de novo Pra eu ir nesses prisioneiros perigosos Eu tenho que estar nível 200 e o que? 210 Então por enquanto Eu vou ter que ir nesses prisioneiros Aqui menorzinho Nosso foco agora vai ter que chegar No nível 150 Da maestria da fruta Ou, da fruta não Do estilo de luta Já tô no nível 208 E pra eu começar a derrotar Aqueles prisioneiros mais fortes Ali da frente Eu tenho que estar no nível 210 Então a gente só precisa derrotar 8 desses prisioneiros aqui Que eu tô tendo que derrotar Um por um Porque eles estão bem distantes Um do outro E isso é bem ruim Pra falar a verdade Mas Em compensação Agora a minha estamina Tá bem maior do que eu tava antes Então pra derrotar eles Não tá tão difícil assim Tá até que de boa Pra falar a verdade Demora um cadinho Mas a gente consegue derrotar Olha lá Já tô dando bem mais ano Que eu tava dando antes E tá muito perto De a gente desbloquear A maestria total Que é 150 Tô nível 130 já Eu acho que depois Que eu chegar naqueles carinhas Mais fortes Que é nível 210 lá na frente A gente consegue fazer isso Mas eu tenho que chegar neles primeiro Então vamos só derrotar Mais 7 prisioneiros daqui E aí meu parceiro A gente consegue evoluir Bem mais rápido Do que eu tô evoluindo aqui agora Barragem Toma Tá Mais um prisioneiro Que eu derrotar aqui agora Eu vou conseguir Terminar a conquista ali A missão E aí meu parceiro Você pode ter certeza Que eu já vou chegar No nível 210 Bom Pelo menos nas minhas contas A gente chega Vamos finalizar ele Com nosso estilo de luta Que já aumentou muito mais o dano Tá Tá bem mais fortinho Do que eu tava antes E pronto Fomos pro nível 209 Que? Não subimos o 210 ainda Foi só 209 Que azar Ah Acabou o dobro de XP Pronto Tá ativo de novo O dobro de XP Agora a gente só precisa Pegar aqui a missão do prisioneiro E derrotar todos eles Ah Já era pra eu ter conseguido Pegar o nível Cara Vacilei total Eu esqueci que tava sem o dobro de XP Véi Tá explicado que eu tava demorando Mas agora Vamos derrotar aqui o primeiro já Toma Primeiro já foi Bora pro segundo Cara vai ser muito da hora Quando meu estilo de luta Tiver dando muito dano A gente vai acabar com ele Usando só o estilo de luta Fica vendo Aí ó Nossa eu upei sem precisar Completar a conquista Foi bom O bom que quando eu terminar De completar a conquista A gente vai lá pro Nível Sei lá Pro nível 212 Aí a logia vai me ajudar A não tomar dano pra eles Mas ainda faltam 6 prisioneiros Pra derrotar Não sei o que eu tô parado aqui Até agora Tem que derrotar eles Vamos ativar aqui o estilo de luta Derrotar ele com o estilo de luta Que daí a gente ganha XP Pro nosso estilo de luta E já tamo Com 183 de maestria Faltam 17 níveis Rapidinho até cara Eu achei que ia demorar mais Assim Não tá sendo rápido tá Mas Não tá demorando infinitamente também Nota já foram 4 Faltam mais 4 só Isso aqui ó Vou te afastar Toma Punho de magma Lobo de magma Beleza Não tirou quase nada de dano Agora vamos usar o meteorito E o punho Agora sim véi E por último Barragem E o barragem estava sem Vou ter que dar mãozinha Meio contra ele Aí faltam 3 prisioneiros só E se eu juntar esses 2 aqui véi Acho que dá pra juntar Mesmo que tenha esse barranquinho Eu trago esse pra cá ó É agora eu trago esse aqui pra cá também E aí parceiro Tudo bom Segue nóis aqui véi Segue nóis Aí ó Os 3 que tá faltando Eu vou derrotar tudo junto véi Aí valeu Agora vamos usar aqui você Meteorito de magma Tá eles ainda tão com vida Vamos usar então Punho E agora é só finalizar aqui Com estilo de luta Bom eu acho que vai dar pra finalizar né Se não der A gente vai na mãozinha mesmo Ó o primeiro já foi Segundo já foi E o terceiro também vai Agora Olha só Falei pra vocês que eu ia ganhar Uns 3 níveis Vamos punir pro 213 Agora sim eu posso começar A batalhar contra aqueles Outros carinhas mais fortes Vamos upar aqui o nosso soco Pra aumentar a estamina E agora a gente vai pegar O prisioneiro perigoso Ao invés de pegar O prisioneiro perigoso Nossa olha o tanto de XP que dá véi O prisioneiro perigoso é esse Ele já me dá dano com a logia Não me dá Porque eu sou o nível mais alto que ele O único ruim que é a mesma coisa Cara lá Eles são bem distantes do outro Só que a compensação Olha aqui a nossa logia A logia não A maestria do nosso Do nosso estilo de luta Já tá quase nos 150 véi Isso aqui deve dar um XP demais tá No estilo de luta quer ver Vamos acabar com eles aqui pra testar vai Eu tô com a maestria 185 Eu vou derrotar eles aqui 186 É nem subiu É 186 Eles não tem muita diferença Do XP que eles dão Pra aqueles outros ali não tá Pra falar a verdade Nossa e o ruim Que eles são um distante do outro cara Meu Deus Mais chato ainda pra conseguir Mas faltam 14 níveis de maestria Pra gente conseguir A nossa última skill Deixa eu ver se dá muito de XP Vai Vamos ver se vai subir muitos níveis Falta só mais um do prisioneiro perigoso Pra gente derrotar E aí meu parceirinho Já vou ganhar o XP Dessa missão Vou acabar com ele aqui Usando toda a maestria da magma E bora Cai dentro parceirinho Vamos lá Eu só posso usar o estilo de luta Que eu tenho aqui Pronto 114 115 16 4 níveis Cara Muita coisa tá Olha isso Ganhou tanto de skill Vou colocar tudo aqui E umas duas na defesa só Pra não falar que eu não tô upando a defesa também E agora tá faltando 12 níveis Pra gente tá upando a nossa maestria Faltam o que? Faltam 12 níveis Pra chegar na última skill Vamos lá Prisioneiro perigoso Dá muito XP Pera aí cara Se eu continuar com esse nível que eu tô Já já eu posso tá evoluindo Pra outro tipo de cara Tem um aqui ó Se eu não tiver errado Eu tinha um bem aqui no nível Esse carinha aqui Quanto que é? De nível que eu preciso ter? O Arden Eu tenho que tá nível 220 Ó já já eu posso evoluir pra essa missão aqui Véi O Arden é esse? Será? Ai tem um boss aqui Greca Pera aí Se eu pedir ajuda de alguém Pra me ajudar com esse boss Eu tô evoluindo aqui Inclusive a nossa maestria Tá igualzinha da fruta Caralho isso aqui A maestria de luta tá 140 Da fruta 142 Só que tá recomendando Pra eu tentar batalhar Com os carinhas daqui ó Só vou tomar cuidado um pouquinho Com aquele boss Que ele é muito forte Ó tá recomendando Eu batalhar contra esse Arden Ele é 220 Eu tenho que derrotar 8 Cadê? Onde fica os Arden? Será que é lá dentro? Esse é o Arden? Não é um boss muito mais forte Esse aqui é outro boss Número 230 Ah já consigo derrotar esses bosses Cadê o Arden? Aqui ó Esse é o Arden Ele não dá dano pelo menos Será que ele dá dano? É ele dá dano Porque a loginha não funciona Ah é só um que eu tenho que derrotar aqui Um Arden só E eu ganho isso de XP Que eu vi Vale a pena tá? É só a gente batalhar com ele assim ó Tirar um pouquinho da vida Tomar cuidado Porque ele dá muito dano Tá? E ficar afastado Vamos atacar ele de longe Desse jeito Caraca ele perde pouca vida Mas a gente consegue A gente consegue É só ir desviando aqui Lugo de magma Desvia Que isso? Ele é o ataque dele Toma mais um na boca Caraca ele não toma nada de dano tá? Espera ele chegar perto Use aqui a coluna E agora por último Beleza Tô quase Nossa meu estilo de luta Não dá quase nada de dano nele tá? Coluna Tá eu acho que dá pra derrotar Com o estilo de luta agora Derrotei Caraca véi Eu não tô tão forte Mas eu consegui Acabar aquele boss pelo menos hein Dá pra roubar um pouquinho aqui na defesa E o resto no soco Quem que é o Sam? Será que é aquele cara aqui de dentro? Ele mesmo 240 Tá não conseguiu derrotar ele não Ele é muito forte Para de me seguir véi Sai pra lá Tá e a gente já conseguiu evoluir 142 de maestria Faltar 8 níveis Aí Tomatinho Essa é ele que a gente tem que vir Cara Cola aqui E aí Você tá enroscado aí? Mano Tipo assim Tô desenrolando Tô indo véi Olha lá Agora eu tenho que derrotar esses 3 boss O Warden eu consegui derrotar Demorou um cadinho pra derrotar Mas agora liberou esse da frente aqui ó Esse Swain Parece que ele é bem forte Tá ligado? Esse Swain aqui Ele é o Don Flamingo Ele é um dos personagens Um dos vilões Mais temíveis lá do anime Véi Cabuloso demais Nossa véi Então dá pra gente derrotar ele se pá Nossa pior que ele tá Os 8 níveis a mais que eu véi Acho que não conseguiu derrotar ele não Tá eu vou Eu vou deixar ele com a vida vermelha aqui Aí você tenta finalizar ele Pra ver Beleza Peraí Cê tá aqui Tá Vais o ataque dele Toma meteorito Beleza Breakdance Barragem Toma Tá agora por último Peraí Eu vou tentar atacar ele Tomate Com o estilo de luta Pra eu conseguir vulei ela Tá Deixa eu desviar um pouquinho Calma 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 Chute concessivo Toma Boa mano Só que eu acho que eu não peguei a missão dele não hein Eu peguei Ah não Você não Eu peguei Eu ganhei 6 mil de alguma coisa Eu acho que é 6 mil de bounty É aquele nível que fica ali no seu nome Do lado direito Na parte superior lá Ah é isso mesmo Foi isso mesmo que eu ganhei É isso mesmo Mas eu quero derrotar Tomate Até porque tu ajuda Esse aqui ó Esse chefe warden Que ele eu acho que não conseguiu derrotar ainda não Esse aqui Ah ele é bem chato Viu cara A logia não funciona nele Não funciona? Tá explicado então Não Então se você Eu acho que agora você mata Aí usei errado Peraí Calma Vem pra cá Então eu vou dar uma barragem nele Nossa senhora Tomate Esse da barragem Na hora que você aperta Você segura Ah tem que segurar né É se você segurar O chute ele dura por muito mais tempo Beleza Beleza Tá Vamos ver então Chute seu tipo Aê Só ele que tem que segurar né É Pelo que eu me lembro sim Vai conseguir derrotar a ele ainda Antes de morrer Você marcou Marquei Marquei Ah eu esqueci de ativar o haki Caraca É uma boa Já subiu um pouco já Já tá nas pernas todas Não Esse aqui é a roupinha Não tá não Ah é a roupinha Ah é verdade Mas ó Falta 7 níveis de maestria Pra fazer aquilo que eu te falei Que era Conseguir os 150 Pra desbloquear a última skill Qual que você acha que vale mais a pena Eu ficar matando o Arden O diretor-chefe Ou o Sisney O boss O boss né Ah o O Sisney no caso Ele demora acho que 10 minutos Pra aparecer Ah é verdade O boss também Aí ele fica aqui dentro É Aí você pode pegar esse aqui ó É o Arden Ele é um boss também Prisioneiro perigoso Pronto Tô chegando Oh e a minha estamina agora Tomate Tá demorando muito mais pra cair Véi Cara isso é bom viu Depois na hora que você for Tipo Pra você se movimentar Entre os lugares Você usa muita energia né Usa Então é ótimo É então Você já fica mais confortável Pra você gastar a vontade né Tô aqui no final Aí faltam dois níveis só de maestria Caraca Oxe ele tá sumindo pra mim Correndo de si Aí ele tá aqui Calma agora por último Boa Olha véi Até o dano esse aqui aumentou Nossa falta um pouquinho só Já tá Falta um pouquinho Aqui ó Tem um aqui ó Acho que dá com ele Toma Nossa senhora Mais um só Tomate Tá vamos ver se Tem Tem aqui ó Já tem lá já Vamos dar o breakdance nele Vou finalizar com barragem Toma Tá que marra Não achei no mapa não Olha mano Foi Deu certo? Deu Deu Agora liberei a última Vamos dar aqui Oxe Olha meu pé Tomate Pegando fogo maluco Por que meu pé tá pegando fogo Eu fico mais forte com ele? É Fica mais forte É tipo um buff Tá ligado Se você reparar depois Com o pé pegando fogo E sem pegando fogo Você vai ver que dá uma diferença boa De dano Mano Eu já tô até percebendo Tomate Eu não consegui derrotar esses caras No soco Nem lascando Eu já consegui com o pé É E ó Tem uma dica aí Eu não vou lembrar de cabeça Mas se você ativar Parece que 50 vezes esse poder A outra perna pega fogo também Ah Mentira É Depois de um bom tempo Aí você vai ver Vai ativar as duas pernas Aí você vai dar mais dano ainda Caraca Minha perna juntou tipo Haki E juntou a perna de fogo agora Ah velho O dano tá ficando gostosinho De usar Tomate Não é Vai upando só no dano e defesa E depois você foca na fruta Aham Tem um ward ali ó Também Tá Deixa eu já dar uns Tabf milho aqui Já dá pra usar de novo Ativei Boa Tô muito mais rápido Não ficou Você é louco Ó Já tô no nível 244 Deixa eu ver Não Ainda tá apontando pra cá Tomate É aqui mesmo Que eu tenho que ficar por enquanto O negócio é fechar aqui Até liberar o próximo né Véi Tá vendo aquele cara ali no meio É o Ine E ele acabou de fazer um desafio Que a fruta que eu gerasse Ele me daria permanente E pra gente conseguir pegar a fruta que eu acabei de ganhar do Inemafu Sim A fruta de Robux Eu tenho que encontrar os NPCs de loja Que por sinal tem nas ilhas iniciais E essa daqui é uma ilha inicial se eu não estiver errado Eu só vou ter que ver certinho onde fica esse NPC de loja Ele deve estar por aqui Tá Esse aqui é o NPC de missão Esse aqui é o NPC Aqui ó NPC de loja Tem esses dois Blocks Fruits Forge Dare Deve ser isso aqui ó Vamos conversar com ele Ah Aqui ó Tem as frutas que eu posso comprar Se eu não estiver errado Cadê eu ter que ver a Buda né A Buda que eu ganhei do Ine Aqui Buda Eu posso equipar ela Confirmar Equipei Legal Agora a gente tem a nossa nova fruta A Buda Cara Com o Z eu posso me transformar Olha que da hora Eu fico literalmente gigante E com o X Eu dou um mega impacto Cara Eu consigo andar na água com essa fruta Eu consigo O Tomate falou que eu consigo Se eu não estiver errado Não Eu estou mudando ainda É só com ela despertada Que eu consigo usar Ela com a fruta Certo Tá Voltamos ao normal Então basicamente Agora eu vou ter que evoluir Essa fruta que o Ine me deu Permanente Do nível 1 Ao nível máximo Tá E para fazer isso Eu vou ter que voltar Naquela ilha que eu estava Recomendando a 300 metros de distância Essa ilha mesmo Rapaz Vamos lá A missão que está recomendando Para eu fazer É essa daqui Que a gente já consegue brigar E eu vou começar fazendo Contra aquele Warden dali O Warden é fortinho Mas a gente consegue acabar com ele Ainda mais agora Que eu tenho a Buda Vamos transformar aqui E vamos ver como é que funciona Impacto na Buda Para ver se ele é forte Vamos ver Pou Tá Deu muito dano nele Tá Não tirou um dano Tô absurdo assim Vamos mirar aqui nele Ah Quando eu tô com a Buda Eu não consigo Usar o meu estilo de luta Certo Tá Vamos carregar aqui a barragem Toma na cara Uou E cê Cara A gente está ficando fortinho De pouquinho em pouquinho Vamos transformar aqui E dar um impacto Bem na cara dele Tá Não deu um dano Tô absurdo assim A Buda tem que evoluir bem mais Tá Eu vou tentar na real Usar o impacto dela Sem estar transformado Vou mirar nele e apertar Ah Não dá Eu tenho que estar transformado Então toma na cara Vamos usar o breakdance Agora o barragem Tá Vou ter que me transformar aqui E vamos ter que usar o impacto Beleza Já deu mais dano que o normal Agora sim comecei a gostar da Buda O pessoal fala que essa fruta aqui É uma das melhores Que tem pra gente estar evoluindo Vamos ver se é isso daí mesmo Tá Ela não tá dando tanto dano assim Mas pelo menos perto de mim Ele não consegue chegar E é uma fruta muito bonita Se a gente for reparar né Ela é linda A questão da transformação Aí toma Pou Tá Não tá dando tanto dano assim Vem Deixa eu voltar aqui ao normal Vamos usar o nosso estilo de luta Barragem na cara dele E por último o breakdance Ah é verdade Acaba mexendo Vamos ativar aqui o nosso V Agora todo ataque que eu usar nele Eu vou dar o dobro de dano Vocês vão ver o quanto que é roubado isso Eu só preciso acertar ele cara Olha aí só o dano que eu dou Vamos ativar o breakdance Muito mais dano E chute com o atentivo Pou Agora o barragem Cara Até derruber ele de tão forte que eu tô Vamos finalizar usando a Buda Toma Olha o tanto de maestria Que a nossa fruta acabou de evoluir Eu quero tentar evoluir ela Até pro nível 100 Porque ela vai ficar muito forte Tá Vamos ver o que eu posso evoluir Eu ganhei aqui 6 de status Eu vou evoluir um pouquinho no nosso soco Eu quero ficar muito forte E mais pra frente eu evoluo a nossa fruta Vamos ver a gente pegar aqui a conquista com ele A missão Tá Tem o ar do diretor-chefe E o cisne O cisne já spawnou Vamos ver se ele tá ali dentro Não Não tá Então vamos brigar contra o diretor-chefe Que inclusive agora são os bosses Que eu tenho que ficar brigando É os únicos que consigo brigar agora Pra gente ganhar mais XP Beleza Estão Todo transformado Vamos ativar aqui E já vou dar um X de impacto nele Tá Ele é um pouquinho mais forte do que eu imaginei Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Atacando sempre de longe Eu precisaria que aquele ataque carregasse Vamos lá Buda Tá A Buda é totalmente de perto Então não funciona usar de longe nela Fiz uma coisa boa pra gente aqui Ativei o dobro de XP E agora a gente consegue acabar com ele mais ou menos Vamos usar aqui já O impacto da Buda Não tirou quase nada de dano Agora eu posso me destransformar dela Vou ativar o V Cai pra dentro agora meu parceiro Vamos lá Chute consecutivo Breakdance Direto E finalizamos com barragem Nossa senhora Uma coisa eu acabei de descobrir Eu sozinho contra aquele boss Não tá dando Ele dá um milhão de XP Certo? Mas de qualquer forma Não tá dando Cara Eu não tô aguentando brigar contra ele A não ser que eu fique só de longe mesmo Vamos afastar Já aceitamos barragem dele de longe Até derrubei ele Afastou Agora chute consecutivo Pou Já afasta Vai ter que ser assim Não tem outra forma A Buda sempre de longe Breakdance Afasta Vai ter que ser assim cara Não tem o que fazer Eu tô fraquinho Então a única forma De eu ganhar dele é essa Deixando ele me acertar O menos possível Beleza Tá Tá quase chegando o ataque Que é bom pra gente estar usando Falta só um pouquinho Aí eu acabo com ele já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ativei e agora vem Tá Vamos lá Chute consecutivo Breakdance E aí a gente termina Com barragem Ah eu usei errado Barragem Tá mas vocês viram o dano Que eu tô dando nele agora Deve estar bem melhor Beleza Eu tenho que ficar afastado dele Se ele chegar perto de mim Eu tô lascado E vem no barragem Bom Toma 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 Ah mentira Que ele acabou comigo Véi Só a Santa Crit Aqui tá Tá difícil derrotar esse bota Aqui Essa é a realidade Ele tá mais forte Do que eu imaginei A vida dele tá no final Como eu quero evoluir a Buda Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que usar só ela Por enquanto Então foca nele E usa isso aqui Tá agora afasta Que ele vai acertar você Ele tá louco pra me acertar A minha ideia é evoluir a Buda Eu tenho que desbloquear Esses outros aqui Então vem cá E vou Pronto Evoluímos a Buda Pro nível 47 Eu acho que eu posso Até trocar de ilha No caso Glória Não ganhava mais essa ilha daqui E os meus stats Vão pra soco e defesa Da mesma forma Igual eu falei pra vocês Tá O único ruim é que agora Eu não posso tá voando Com a Buda Eu lembro que com a magma Eu consegui voar Já com a Buda Eu não consigo voar desse jeito Vamos fazer o teste Eu consigo voar na água Tô mudando Então eu vou ter que ir de barquinho mesmo Tá mas aonde que eu vou Descolar um barquinho agora Pra sair dessa ilha cara Vou ter que olhar em volta Dessa ilha Pra ver se consigo encontrar um barco Porque parece que não tem ali Eu literalmente vou tá preso Nessa ilha se não tiver Porque eu troquei a Buda Pela magma Aí galera Tô sendo resgatado velho Eu tava preso aqui Nessa ilha A ilha do Dolph Mas a gente conseguiu sair O nosso resgate tá chegando Se não fosse meu amigo Gold Eu tava lascado meu parceiro Pronto Agora a gente pode ir lá pra ilha Vambora A ilha que tá recomendando eu ir É aquela dali Que ele falou que é o Coliseu Parece E se for realmente Estar o Coliseu Eu acho que lá A gente consegue Evoluir Finalmente A nossa maestria da Buda Pro nível 100 E também 200 Que eu quero liberar As próximas skills Mas primeiro a gente tem que ir Pra aquele Coliseu Ali da frente né E realmente Era um Coliseu Bem que falaram Caraca A primeira vez que eu chego Nesse lugar aqui O complicado É que me falaram Que a nossa querida fruta Buda Ela não é a fruta Loguia Vou ter que testar isso agora Eu tô aprendendo Então vai ser questão tudo de teste Vamos setar aqui O nosso Skullpoint já E vamos ver as missões Que você tá recomendando pra gente Essa daqui Quest Griever Guerreiro Toga Esse aqui tá nível 150 Tá São guerreiros Toga né Vamos ver se eles tiram dano de mim Tá Exatamente A Buda não é a fruta Loguia Pra evoluir vai ser um pouquinho Mais chato Mas a gente consegue Vamos lá É só Primeiro eu vou ter que usar Aqui os meus ataques né Da nossa querida Estilo de luta Barragem É não vai ser tão difícil Não pra falar a verdade Tá galera Vai ser mais chatinho Obviamente Mas não vai ser algo impossível Da gente conseguir fazer Então breakdance na cara Ixi rapaz Veio dois Toma É tô te dando um daninho legal Pelo visto O complicado é que vai ser Bem mais difícil Por essa fruta não ser uma fruta Loguia Mas a gente vai fazer o máximo que der Vamos finalizar com o nosso Pronto Evolui um zela Pro nível 51 Perfeito Perfeito Tá evoluindo de pouquinho em pouquinho Mesmo esquema Toma na cara Breakdance E desvia É só não deixar ele acertar a gente Que vai ser até que tranquilo né A gente batalhar contra ele sem Loguia no caso Ou pode ser que essa Buda seja uma fruta Loguia Porém eu esteja usando errado Não sei dizer pra vocês Tá Tô quase tirando a vida dele inteira Então vou tirar um pouquinho mais de dano Ai derrotei com a Nossa Não era pra ter feito isso Mas tá bom Tá Agora vai ser uma ótima parte pra gente evoluir Porque eu vou ativar a skill máxima Da nossa fruta Pera aí Vamos afastar um pouquinho Ok Ativei isso aqui Agora se liga Vem Agora o dano vem Agora o dano máximo vem Agora vem Agora vem Vamos ver Vamos chamar a atenção de dois juntos aqui Pra usar o poder máximo que a gente tem Então vamos acertar aqui ó Vai Toma Quase jogu eles pra água hein Barragem nos dois E por último Breakdance Que combo lindo hein Pou Tá A Buda começou a dar um ataque Um pouquinho mais forte Se a gente continuar dessa forma Aí a gente vai evoluir lá rapidinho Mas é aquele negócio Calmou Vamos usar aqui Tá Eu vou ter que destransformar E tirar mais um pouquinho de dano Vamos dar aqui um Breakdance Tá Beleza Tá perfeito Só finalizar agora com a Buda E Foi Upamos oito níveis Só derrotando dois desses carinhas Tá perfeito por enquanto A parte chata É que eu tô tendo que derrotar Tipo Sozinho Mas é bom eu aprender assim Porque até agora eu tive a ajuda do Tomate Sozinho é um pouquinho mais complicado A estratégia é essa Juntar mais de um Que a gente tira mais dano Vem cá Você pra cá Você também Beleza Juntei o três Vou ativar o ataque secreto E primeiro Ball Tá Deixa eu afastar aqui Que ia dar ruim Beleza Barragem nos três Já desvio E toma poder Da Buda Aí sim rapaz Os combos tá pegando certinho Tomar só um pouco de cuidado Porque eu posso dar Tomar um dono aqui sem ver Tá Barragem Tá A Buda tá quase deixando eles com um pouquinho a vida Então eu vou usar ela por enquanto Talvez a gente vá lá pro nível 70 Derrotando esses três aqui Tá Beleza Vamos lá Tá Mais um ataque só A Buda é muito linda Tá cara Sério Ela é linda demais E o legal é que eu nem sequer evoluí as skills dela ainda Vamos lá E Boa Acabei com os três Com dois na verdade Fui pro nível 63 Faltam Trinta e poucos níveis né Boa 65 Caraca Vem que me falaram A Buda é realmente boa pra tá evoluindo Cara Gostei demais Já bora pegar aqui a mesma missão de novo E vou colocar um pouquinho agora Seis em cada Seis na defesa E seis no soco Porque assim a gente não vai tomar dano pra eles não Vamos lá Mesmo esquema Vamos juntar aqui todos os três Até mais que três dá pra juntar Olha ele slow aqui pra me bater Juntei três aqui já Dá pra juntar quatro Quatro é melhor de farmar Tá Deu pra juntar cinco né Vamos lançar ali ó Birthdance em todos E agora Barragem Tá Não era pra ter cinco aqui Cadê os outros Entendi Eles só voltaram pro início lá Legal Tá Eles tão fortinho Mas nem a dois não Tô quase finalizando aqui mais três com a Buda Vamos lá Vamos derrotar mais alguns Beleza Já foi pra nível 69 Esse aqui eu consigo Pegar ele na pancada Vamos tirar um pouquinho dele Contra isso então Agora finalizo com a Buda Beleza Perfeitinho Foi pra nível 70 já Tá faltando exatamente três níveis Pra evoluir a maestria da magma Graças a ajuda do meu parceiro Golden E agora a gente só precisa derrotar Esse bichão daqui Véi Pou Agora eles conseguem Me acertar ataque Tranquilo Aí Falta dois níveis de maestria Sua vão Só derrotar isso aqui Mais um outro aqui né Que já vai E aí eu vou ganhar o Salto de Buda Pronto Último nível Beleza Falta derrotar só mais um Esse aqui eu mesmo vou derrotar Então vamos lá Ativar você Vem cá Já vamos deixar ele com pouquíssima vida Tá Ele tá aqui né Vamos usar aqui então o nosso Estilo de luta Pra acabar com ele Breakdance na cara E pra finalizar eu vou Minhar a vida dele inteira Com o nosso querido Barragem Será que vai pegar? E Toma Tá acertando direto cara Foi o combo aqui hein Beleza Agora é só virar Buda E acabar com ele Assim a gente liberou O nosso salto de Buda agora Caraca Que da hora véi Tá Eu quero testar esse salto de Buda Parece que eu tenho que pular mais alto E cair em cima dos caras né Isso aqui provavelmente vai dar um dano do caramba Sério mesmo Então vamos lá aqui Pulei 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 E Pou Meu Deus Que que ela acabou de fazer aqui tá Mano Essa fruta Muito roubada Muito roubada mesmo pra evoluir Já tô ó Evoluindo aqui A defesinha Defesa Soco Defesa Soco Tô equilibrando entre os dois Já tô nível Olha isso Peraí Deixa eu virar a Buda de novo Tem que pegar a missão antes Que eles estão atacando Calma Pega 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 Ai Não deu tempo de fugir Bom mas eu peguei pelo menos a missão E agora eu quero tirar x1 com esse carinha aqui Usando tudo da Buda Vamos lá Primeiro a gente vai usar o impacto E agora eu vou pular o mais alto possível Pra gente usar o salto da Buda Olha isso Eu literalmente entro no chão cara Não dá tanto dano ainda Porque Eu literalmente não tô evoluindo a fruta Eu tô evoluindo o dano e defesa Então tecnicamente não dá pra dar dano mesmo não Mas de qualquer forma A fruta é muito linda tá Vamos acabar com esse cara aqui na pancada Pronto Ele vai entender nada agora Vamos acabar com ele dando salto da Buda Bei Toma O pão por aí você tio É A Buda tá ficando fortinha meus caras Tá ficando legalzinho até tá É cara Agora pra gente liberar a próxima skill É a explosão de Buda Eu preciso chegar na maestria 200 Pra ver como é que funciona Tá bem longe